Deus e o Estado Três elementos ou três princípios fundamentais constituem na história as condições essenciais de todo o desenvolvimento humano, coletivo ou individual. Primeiro, a animalidade humana. Segundo, o pensamento. Terceiro, a revolta. A primeira corresponde propriamente à economia social e privada. A segunda, a ciência. A terceira, a liberdade. Os idealistas de todas as escolas aristocratas e burgueses, teólogos e metafísicos, políticos e moralistas, religiosos, filósofos ou poetas, sem esquecer os economistas liberais, adoradores, desmedidos do ideal, como se sabe, ofendem-se muito quando se lhes diz que o homem, com sua inteligência magnífica, suas ideias sublimes e suas aspirações infinitas, nada mais é, como tudo o que existe neste inundo, que um produto da vil matéria. Poderíamos responder-lhes que a matéria da qual falam os materialistas, matéria espontaneamente, eternamente móvel, ativa, produtiva, a matéria química ou organicamente determinada e manifesta, pelas propriedades ou pelas forças mecânicas, físicas, animais e inteligentes, que lhes são forçosamente inerentes. Esta matéria nada tem de comum com a vil matéria dos idealistas. Esta última, produto de falsa abstração, é efetivamente uma coisa estúpida, inanimada, imóvel, incapaz de dar vida ao mínimo produto, um caput morto, uma infame imaginação oposta a esta bela imaginação que eles chamam Deus. Em relação ao ser supremo, a matéria, a matéria deles, despojada por eles mesmos de tudo o que constitui sua natureza real, representa necessariamente o supremo nada. Eles retiraram da matéria a inteligência, a vida, todas as qualidades determinantes, as relações ativas ou as forças, o próprio movimento, sem o qual a matéria sequer teria peso, nada lhe deixando na impenetrabilidade e da imobilidade absoluta no espaço. Eles atribuíram todas estas forças, propriedades ou manifestações naturais ao ser imaginário criado por sua fantasia abstrativa, em seguida, invertendo os papéis, denominaram este produto de sua imaginação, este fantasma, este Deus que é o nada, ser supremo. E por consequência necessária, declararam que o ser real, a matéria, o mundo, era o nada. Depois disso, eles vêm nos dizer gravemente que esta matéria é incapaz de produzir qualquer coisa que seja, até mesmo colocar-se em movimento por si mesma, e que por consequência deve ter sido criada por seu Deus. Quem tem razão? Os idealistas ou os materialistas? Uma vez feita a pergunta, a hesitação se é impossível. Sem dúvida, os idealistas estão errados e os materialistas certos. Sim, os fatos têm primazia, nada mais é do que uma flor, cujas condições materiais de existência constituem a raiz. Sim, toda a história intelectual e moral, política e social da humanidade é um reflexo de sua história econômica. Todos os ramos da ciência moderna, da verdadeira e desinteressada ciência, concorrem para proclamar esta grande verdade, fundamental e decisiva, o mundo social, o mundo propriamente humano, a humanidade numa palavra. Outra coisa não é senão o desenvolvimento supremo, a manifestação mais elevada da animalidade, pelo menos para nós e em relação ao nosso planeta. Mas como todo desenvolvimento implica necessariamente uma negação à da base ou do ponto de partida, a humanidade é, ao mesmo tempo e essencialmente, a negação refletida e progressiva da animalidade nos homens e é, precisamente, esta negação racional por ser natural, simultaneamente histórica e lógica, fatal como são os desenvolvimentos e as realizações de todas as leis naturais no mundo, é ela que constitui e que cria o ideal, o mundo das convicções intelectuais e morais, as ideias. Sim, nossos primeiros ancestrais, nossos Adão e Eva, foram senão gorilas, pelo menos primos muito próximos dos gorilas, dos onívoros, dos animais inteligentes e ferozes, dotados em grau maior do que os animais de todas as outras espécies de duas faculdades preciosas, a faculdade de pensar e a necessidade de se revoltar. Estas duas faculdades, combinando sua progressiva na história, representam a potência negativa no desenvolvimento positivo da animalidade humana e criam, consequentemente, tudo o que constitui a humanidade nos homens. A Bíblia, que é um livro muito interessante, aqui e ali, muito profundo, quando o consideramos como uma das mais antigas manifestações da sabedoria e da fantasia humanas, exprime esta verdade de maneira muito ingênua. Em seu mito do pecado original, Jeová, que de todos os bons deuses adorados pelos homens, foi certamente o mais ciumento, o mais vaidoso, o mais feroz, o mais injusto, o mais sanguinário, o mais despótico e o maior inimigo da dignidade e da liberdade humanas. Jeová acabava de criar Adão e Eva. Não se sabe por qual capricho. Talvez por ter novos escravos. Ele pôs generosamente à disposição deles toda a terra, com todos os seus frutos e todos os seus animais, e impôs um único limite a este completo gozo. Proibiu-os expressamente de tocar os frutos da árvore da ciência. Ele queria, pois, que o homem privado de toda a consciência de si mesmo, permanecesse um eterno animal, sempre de quatro patas diante do Deus vivo, seu Criador e seu Senhor. Eis que chega Satã, o eterno revoltado, o primeiro livre-pensador e o emancipador dos mundos. Ele faz o homem se envergonhar de sua ignorância e de sua obediência bestiais. Ele o emancipa e imprime em sua fronte a marca da liberdade e da humanidade, levando-o a desobedecer e a provar do fruto da ciência. Conhece-se o resto, o bom Deus, cuja presciência, constituindo uma das divinas faculdades, deveria tê-lo advertido do que aconteceria. Pois, sem terrível e ridículo furor, amaldiçoou Satã, o homem e o mundo criados por ele próprio, ferindo-se, por assim dizer, em sua ação, como o fazem as crianças quando se põem em cólera. Em atingir nossos ancestrais, naquele momento, ele os amaldiçoou em todas as suas gerações futuras, inocentes do crime cometido por si. Nossos teólogos católicos e protestantes acham isso muito profundo e justo, precisamente porque é monstruosamente iníquo e absurdo, depois lembrando-se de que ele não era somente um Deus de vingança e cólera, mas ainda um Deus de amor, após ter sido atormentado a existência de alguns bilhões de pobres seres humanos e ter-os condenado a um eterno inferno, sentiu piedade para salvá-los, para reconciliar seu amor eterno e divino com sua cólera eterna e divina, sempre ávida de vítimas e de sangue, ele enviou ao mundo como homens. Isso é denominado o mistério da redenção, base de todas as religiões cristãs. Ainda se o divino Salvador tivesse salvo o mundo humano, mas não, no paraíso prometido pelo Cristo, como se sabe, visto que é formalmente anunciado, haverá poucos eleitos. O resto, a imensa maioria das gerações presentes e futuras, arderão eternamente no inferno. Enquanto isso, para nos consolar, Deus sempre justo, sempre bom, entrega a terra ao governo dos Napoleão III, Guilherme I, Ferdinando da Áustria e Alexandre de todas as Rússias. Tais são os contos absurdos que se narram e as doutrinas monstruosas que se ensinam em pleno século XIX em todas as escolas populares da Europa, sob ordem expressa dos governos. Chama-se a isto civilizar os povos. Não é evidente que todos os governos são os E, envenenadores sistemáticos, os embrutecedores interessados das massas populares? Eis os ignóveis e criminosos meios que eles empregam para reter as nações em eterna escravidão, a fim de poder melhor despojá-las. Sem dúvida nenhuma, o que são os crimes de todos os Trop Men do mundo? Em presença deste crime de lesa humanidade que se comete cotidianamente, abertamente, sobre toda a superfície do mundo civilizado, por aqueles mesmos que ousam chamar-se de tutores e pais dos povos? Entretanto, no mito do pecado original, Deus deu razão a Satã. Ele reconheceu que o diabo não havia enganado Adão e Eva ao lhes prometer a ciência e a liberdade como recompensa pelo ato de desobediência que ele os induzira a cometer. Assim que eles provaram do fruto proibido, Deus disse a si mesmo, vira a Bíblia. Aí está, o homem tornou-se como um dos deuses, ele conhece o bem e o mal, empeçamo-lo, pois, de comer o fruto da vida eterna, a fim de que ele não se torne imortal como nós. Deixemos agora de lado a parte fabulosa deste mito e consideremos seu verdadeiro sentido, muito claro, por sinal. O homem se emancipou, separou-se da animalidade e se constituiu homem. Ele começou sua história e seu desenvolvimento, especificamente humano, por um ato de desobediência e de ciência, isto é, pela revolta e pelo pensamento. O sistema dos idealistas apresenta-nos inteiramente ao contrário, é a reviravolta absoluta de todas essas experiências humanas e deste bom senso universal e comum, que é a condição essencial de qualquer conhecimento humano e que, partindo desta verdade tão simples, há tanto tempo reconhecida, que 2 mais 2 são 4, até as considerações científicas mais sublimes e mais complicadas, não admitindo por sinal nada que não seja severamente confirmado pela experiência e pela observação das coisas e dos fatos. Constitui a única base séria dos conhecimentos humanos. concebe-se perfeitamente o desenvolvimento sucessivo do mundo material, tanto quanto o da vida orgânica, animal e da inteligência historicamente progressiva do homem, individual ou social. É um movimento completamente natural, do simples ao composto, de baixo para cima, ou do inferior ao superior. Um movimento conforme a todas as nossas experiências cotidianas e, consequentemente, conforme também a nossa lógica natural, as leis próprias de nosso espírito, que só se formam e só podem desenvolver-se com a ajuda destas mesmas experiências, que nada mais são senão sua reprodução mental, cerebral ou resumo ponderado. Longe de seguir a via natural, de baixo para cima, do inferior ao superior e do relativamente simples ao mais complicado, ao invés de admitir sabiamente, racionalmente, a transição progressiva e real do mundo, denominado inorgânico ao mundo orgânico, vegetal, animal, em seguida, especialmente humano, da matéria ou do ser químico, à matéria ou ao ser vivo, e do ser vivo ao ser pensante, os idealistas, obsedados, cegos e impulsionados pelo fantasma divino que herdaram da teologia, tomam a via absolutamente contrária. Eles vão de cima para baixo, do superior ao inferior, do complicado ao simples. Eles começam por Deus, seja como pessoa, seja como substância ou ideia divina. E o primeiro passo que dão é uma terrível queda das alturas sublimes, do eterno ideal na lama, do mundo material, da perfeição absoluta, da imperfeição absoluta, do pensamento ao ser, ou ainda, do ser supremo ao nada. Quando, como, ou por ter o ser divino, eterno, infinito, ou perfeito absoluto, provavelmente entediado de si mesmo, decidiu-se a esse salto mortal desesperado, eis o que nenhum idealista, nem teólogo, nem metafísico, nem poeta, jamais soube compreender, nem explicar aos profanos. Todas as religiões passadas e presentes, e todos os sistemas de filosofia transcendentes, apoiam-se nesse único e iníquo mistério. Santos homens, legisladores, inspirados, profetas e messias, procuraram lá a vida, e só encontraram a tortura e a morte. Assim como a esfinge antiga, ele os devorou, porque não souberam explicar esse mistério. Grandes filósofos, desde Heraclito e Platão, até Descartes, Spinoza, Leibniz, Kent, Fitch, Schelling e Hegel, sem falar dos filósofos hindus, escreveram amontoados de volumes, e criaram sistemas tão engenhosos quanto sublimes, nos quais disseram passagens muito belas, e grandes coisas, e descobriram verdades imortais, mas deixaram este mistério, objeto principal, de suas investigações transcendentes, tão insondável, quanto antes deles. Os esforços gigantescos, dos mais admiráveis gênios, que o mundo conhece, e que uns após outros, durante trinta séculos, pelo menos, empreenderam sempre, esse trabalho de Sissifo. Só conseguiram tornar este mistério mais incompreensível ainda. Podemos esperar que ele nos seja desvendado pelas especulações rotineiras de algum pedante discípulo, de uma metafísica artificialmente requentada, numa época em que todos os espíritos vivos e sérios, desviaram-se dessa ciência equívoca. Saída de uma transação entre os contrassenso da fé e a sadia razão científica? É evidente que esse terrível mistério é inexplicável. Isto é absurdo, e absurdo porque não se deixa explicar. E evidente que alguém que dele necessite para sua felicidade, para sua vida, deve renunciar à sua razão, e retornar, caso seja possível, à fé ingênua, cega, estúpida. Repetir com Tertuliano e com todos os crentes sinceros estas palavras que resumem a própria quinta essência da teologia, credo cuja absurdo. Nesse caso, cessa toda a discussão e só resta a estupidez triunfante da fé, mas logo em seguida surge uma outra pergunta. Como pode nascer um homem inteligente e instruído a necessidade de crer nesse mistério? Que a crença em Deus, Criador, Ordenador, Juiz, Senhor, Amaldiçoador, Salvador e Benfeitor do mundo, tenha se conservado no povo, e sobretudo nas populações rurais, muito mais do que no proletariado, das cidades, nada mais natural. O povo, infelizmente, é ainda muito ignorante, e mantido na ignorância, pelos esforços sistemáticos, de todos os governos que consideram isso, com muita razão, como uma das condições essenciais de seu próprio poder. Esmagado por seu trabalho cotidiano, privado de lazer, de comércio intelectual, de leitura, enfim, de quase todos os meios e de uma boa parte dos estímulos que desenvolvem a reflexão nos homens. O povo aceita, na maioria das vezes, sem crítica e em bloco, as tradições religiosas. Elas o envolvem, desde a primeira idade, em todas as circunstâncias de sua vida, artificialmente mantidas, em seu seio, por uma multidão de corruptores oficiais, de todos os tipos, padres e leigos. Elas se transformam, entre eles, em um tipo de hábito mental, frequentemente mais poderoso, do que seu bom senso natural. Há uma outra razão que explica e legitima, de certo modo, as crenças absurdas do povo. Essa razão é a situação miserável a qual ele se encontra. Fatalmente condenado pela organização econômica da sociedade, nos países mais civilizados da Europa, reduzido sob o aspecto intelectual e moral, tanto quanto sob o aspecto material, ao mínimo de uma existência humana, recluso em sua vida, como um prisioneiro em sua prisão, sem horizontes, sem saída, até mesmo sem futuro. Se se acredita nos economistas, o povo deveria ter a alma singularmente estreita e o instinto aviltado dos burgueses para não sentir a necessidade de sair disso. Mas, para isso, há somente três meios. Dois fantásticos e o terceiro real. Os dois primeiros são o cabaré e a igreja. O terceiro é a revolução social. Essa última, muito mais que a propaganda antiteológica dos livre pensadores, será capaz de destruir as crenças religiosas e os hábitos de libertinagem no povo. Crenças e hábitos que estão mais intimamente ligados do que se pensa, substituindo os gozos simultaneamente ilusórios e brutais da orgia corporal e espiritual pelos gozos tão delicados quanto ricos da humanidade desenvolvida em cada um e em todos. A revolução social terá a força de fechar ao mesmo tempo todos os cabarets e todas as igrejas. Até lá, o povo, considerado em massa, crerá e se não tem razão de crer, pelo menos terá o direito de fazê-lo. Há uma categoria de pessoas que, se não creem, devem, pelo menos, fazer de conta que sim. São todos os atormentadores, os opressores, os exploradores da humanidade. Padres, monarcas, homens de Estado, homens de guerra, financistas públicos e privados, funcionários de todos os tipos, soldados, policiais, carcereiros e carrascos, capitalistas, aproveitadores, empresários e proprietários, advogados, economistas, políticos de todas as cores, até o último vendedor de especiarias. Todos repetirão em uníssono essas palavras de Voltaire. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Vós compreendeis que é preciso uma religião para o povo. É a válvula de escape. Há também um número de almas honestas, mas fracas, que, muito inteligentes para levar os dogmas cristãos a sério, rejeita-os a retalho. Mas não tenha coragem nem a força para a resolução necessária de repelí-los por atacado. Elas abandonam a crítica, todos os absurdos particulares da religião. Elas desdenham de todos os milagres, mas se agarram desesperadamente ao absurdo principal, fonte de todos os outros. Ao milagre que explica e legitima todos os outros milagres, a existência de Deus. Seu Deus não é, em nada, o ser vigoroso e potente. O Deus totalmente positivo da teologia. É um ser nebuloso, diáfano, ilusório, de tal forma ilusório que se transforma em nada quando se acredita tê-lo agarrado. É uma miragem, uma pequena chama que não aquece nem ilumina. É, no entanto, assim que elas se prendem a ele e acreditam que, se ele desaparecesse, tudo desapareceria com ele. São almas incertas, doentes, desorientadas na civilização atual, não pertencendo nem ao presente nem ao futuro, pálidos fantasmas eternamente suspensos entre o céu e a terra e ocupando, entre a política burguesa e o socialismo e o socialismo do proletário, absolutamente a mesma posição. Elas não sentem força para pensar até o fim, nem para querer, nem para se decidir e perdem seu tempo e sua ocupação esforçando-se sempre em conciliar o inconciliável. Na vida pública, essas pessoas chamam-se socialistas burgueses. Nenhuma discussão é possível com elas. Elas são muito doentes. Mas há um pequeno número de homens ilustres, dos quais ninguém ousará falar sem respeito e dos quais nada poderá colocar em dúvida nem a grande saúde vigorosa, nem a força de espírito e nem a boa-fé. Basta que eu cite os nomes de Mazin, Michelet, Kiné, John Stuart Mill, almas generosas e fortes, grandes corações, grandes espíritos, grandes escritores, o primeiro regenerador heróico e revolucionário de uma grande nação. São todos apóstolos do idealismo, desprezadores e adversários apaixonados do materialismo e, consequentemente, do socialismo, tanto em filosofia quanto em política. É, pois, contra eles que é preciso discutir essa questão. Consta apenas, inicialmente, que nenhum dos homens ilustres que acabo de citar, nem qualquer outro pensador idealista com alguma importância em nossos dias, ocupou-se, para dizer a verdade, com a parte lógica dessa questão. Nenhum tentou resolver filosoficamente a possibilidade do salto mortal divino das regiões eternas e puras do espírito à lama do mundo material. Será que eles temeram abordar essa insolúvel contradição e desesperaram-se para resolvê-la, depois que os maiores gênios da história fracassaram, ou será que eles a consideraram já suficientemente resolvida? É segredo deles. O fato é que eles deixaram de lado a demonstração teórica da existência de um deus e só desenvolveram suas razões e consequências práticas. Eles falaram dele como um fato universalmente aceito e como tal, não podendo mais tornar-se objeto de uma dúvida qualquer, limitando-se contra qualquer prova a constatar a antiguidade e mesmo a universalidade da crença de Deus. Essa unanimidade impotente, segundo a opinião de muitos homens e escritores ilustres e para citar apenas os mais renomados dentre eles, Giuseppe de Maistri e o grande patriota italiano Giuseppe Mazini, vale mais do que todas as demonstrações da ciência e, se a lógica de um pequeno número de pensadores consequentes e mesmo muito influentes mas isolados é-lhe contrária, tanto pior, dizem eles. Para esses pensadores e para sua lógica, pois o consentimento geral, a adoção universal e antiga de uma ideia foram sempre consideradas como a prova mais vitoriosa de sua verdade. O sentimento de todo mundo, uma convicção que é encontrada e mantém-se sempre e em todos os lugares, não poderia enganar-se. Eles devem ter sua raiz numa necessidade absolutamente inerente à própria natureza do homem. E visto que foi constatado que todos os povos passados e presentes acreditaram e acreditam na existência de Deus, é evidente que aqueles que têm a infelicidade de duvidar disso, qualquer que seja a lógica que os tenha levado a essa dúvida, são exceções, anomalias e monstros. Assim, pois, a antiguidade e a universalidade de uma crença seriam, contra toda a ciência e contra toda a lógica, uma prova suficiente e irrecusável de sua verdade. Por quê? Até o século de Galileu e de Corténico, todo mundo acreditava que o céu girava em torno da terra. Todo mundo não estava errado? O que há de mais antigo e de mais universal do que a escravidão? A antropofagia, talvez. Desde a origem da sociedade histórica até nossos dias, sempre houve e em todos os lugares exploração do trabalho forçado das massas, escravos, servos ou assalariados por alguma minoria dominante, opressão dos povos pela igreja e pelo Estado. Deve-se concluir que esta exploração e esta opressão sejam necessidades absolutamente inerentes à própria existência da sociedade humana? Eis alguns exemplos que mostram que a argumentação dos advogados do bom Deus nada prova. Nada é com efeito nem tão universal, nem tão antigo quanto o iníquo e o absurdo. É ao contrário a verdade. Há justiça que, no desenvolvimento da sociedade humana, as menos universais e as mais jovens. Assim se explica por sinal, um fenômeno histórico constante, as perseguições daqueles que proclamam a primazia da verdade por parte dos representantes oficiais privilegiados e interessados pelas crenças universais e antigas e frequentemente também por parte destas mesmas massas populares que, após tê-los inicialmente desconhecido, acabam sempre por adotar e por fazer triunfar suas ideias. Para nós, materialistas e socialistas revolucionárias, não há nada que nos surpreenda e nos amedronte nesse fenômeno histórico. Fortalecidos em nossa consciência, em nosso amor pela verdade, por esta paixão lógica que por si só constitui uma grande força e fora da qual não há pensamento, fortalecidos em nossa paixão pela justiça e em nossa fé inquebrantável no triunfo da humanidade, sobre todas as bestialidades teóricas e práticas, fortalecidos, enfim, em nossa confiança e no apoio mútuo que se dá o pequeno número daqueles que compartilham nossas convicções, nós nos resignamos por nós mesmos a todas as consequências desse fenômeno histórico no qual vemos a manifestação de uma lei social tão invariável quanto todas as outras leis que governam o mundo. Esta lei é uma consequência lógica inevitável da origem animal da sociedade humana e diante de todas as provas científicas, fisiológicas, psicológicas e históricas que se acumularam em nossos dias, assim como diante das só 100 alemães conquistadores da França que dão uma demonstração tão ruidosa não é mais possível realmente duvidar disso. Mas do momento em que se aceita esta origem animal do homem, tudo se explica. A história nos aparece então como uma negação revolucionária, ora lenta, apática, adormecida, ora apaixonada e possante do passado. Ela consiste precisamente na negação progressiva da animalidade primitiva do homem pelo desenvolvimento de sua humanidade. O homem, animal feroz, primo do gorila, partiu da noite profunda do extinto animal para chegar à luz do espírito, o que explica de uma maneira completamente natural todas as suas divagações passadas e nos consola em parte de seus erros presentes. Ele partiu da escravidão animal e atravessando a escravidão divina, termo transitório entre sua animalidade e sua humanidade, caminha hoje rumo à conquista e à realização da liberdade humana. resulta daí que a antiguidade de uma crença de uma ideia longe de provar alguma coisa em seu favor deve, ao contrário, torná-la suspeita para nós. Isto porque atrás de nós está nossa animalidade e diante de nós nossa humanidade, a luz humana, a única que pode nos aquecer e nos iluminar, a única que nos pode emancipar, tornar-nos dignos, livres, felizes e realizar a fraternidade entre nós. Jamais está no princípio, mas relativamente na época em que se vive e sempre no fim da história. Não olhemos jamais para trás, olhemos sempre para a frente. À frente está nosso sol, nossa salvação. Se nos é permitido, se é mesmo útil, necessário nos virarmos para o estudo do nosso passado, é apenas para constatar o que fomos e o que não devemos mais ser, o que acreditamos e pensamos e o que não devemos mais acreditar nem pensar, o que fizemos e o que nunca mais deveremos fazer. Eis o que consene à antiguidade, quanto à universalidade de um erro, ela só prova uma coisa, a semelhança senão à perfeita identidade da natureza humana, em todos os tempos e sob todos os climas. E visto que está constatado que todos os povos, em todas as épocas de sua vida, acreditarem e acreditam em Deus, devemos concluir disso, simplesmente, que a ideia divina, emanada de nós mesmos, é um erro historicamente necessário no desenvolvimento da humanidade. E nos perguntamos por que, como ele foi produzido na história, por que a imensa maioria da espécie humana o aceita, ainda hoje, como uma verdade. Enquanto não soubermos dar-nos conta da maneira como a ideia de um mundo sobrenatural e divino se produziu, e pode fortemente se produzir no desenvolvimento histórico da consciência humana, de nada adiantará estarmos cientificamente convencidos do absurdo desta ideia. Não conseguiremos nunca destruí-lo na opinião da maioria, porque não saberemos jamais atacá-la nas profundezas do ser humano, onde ela se originou. Condenados a uma esterilidade, sem saída e sem fim, devemos sempre contentar-nos em combatê-la somente à superfície, em suas inúmeras manifestações, cujo absurdo tão logo abatido pelos golpes do bom senso renasce imediatamente após, sob uma nova forma não menos insensata. Enquanto a raiz de todos os abecidos que atormenta ao mundo não for destruída, a crença em Deus permanecerá intacta e jamais deixará de produzir novos brotos. E assim que, em nossos dias, em certas regiões da alta sociedade, o espiritismo tende a se instalar sobre as ruínas do cristianismo, não é somente no interesse das massas, é no interesse da saúde de nosso próprio espírito que devemos nos esforçar para compreender a gênese histórica, a sucessão das causas que desenvolveram e produziram a ideia de Deus na consciência dos homens. De nada adianta nos dizermos e nos considerarmos ateus enquanto não tivermos compreendido essas causas. Nós deixaremos sempre mais ou menos dominar pelos clamores dessa consciência universal do qual não teremos descoberto o segredo. E dada a fraqueza natural do indivíduo, mesmo do mais forte, quanto à influência todo poderosa do meio social que entrava, corremos sempre o risco de recair cedo ou tarde, de uma maneira ou de outra, no abismo do absurdo religioso. Os exemplos dessas conversões vergonhantes são frequentes na sociedade atual. Falei da razão prática principal do poder exercido ainda hoje pelas crenças religiosas sobre as massas. Essas disposições místicas não denotam no homem somente uma aberração do espírito, mas um profundo descontentamento do coração. E o protesto instintivo e apaixonado do ser humano contra as estreitezas, as vulgaridades, as dores e as vergonhas de uma existência miserável. Contra esta doença, já disse, sou um único remédio, a revolução social. Em outros escritos, me preocupei em expor as causas que presidiram ao nascimento e ao desenvolvimento histórico das alucinações religiosas na consciência do homem. E aqui quero tratar desta questão da existência de um Deus ou da origem divina do mundo e do homem sobre o ponto de vista de sua utilidade moral e social e direi poucas palavras sobre a razão teórica desta crença a fim de melhor explicar meu pensamento. Todas as religiões com seus deuses, seus semideuses e seus profetas, seus messias e seus santos foram criadas pela fantasia crédula do homem que ainda não alcançou o pleno desenvolvimento e a plena possessão de suas faculdades intelectuais. Em consequência, o céu religioso nada mais é do que uma miragem onde o homem exaltado pela ignorância pela fé encontra sua própria imagem mas ampliada e invertida isto é divinizada. A história das religiões a do nascimento a da grandeza e da decadência dos deuses que se sucederam na crença humana não é nada mais do que o desenvolvimento da inteligência e da consciência coletiva dos homens. À medida que em sua marcha histórica progressiva eles descobriam seja neles próprios seja na natureza exterior uma força uma qualidade ou mesmo um grande defeito qualquer. Eles os atribuíam a seus deuses após ter os exagerado ampliado desmedidamente como fazem habitualmente as crianças. por um ato de sua fantasia religiosa graças a esta modéstia e a esta piedosa generosidade dos homens crentes e crédulos o céu se enriqueceu com os despojos da terra e por consequência necessária quanto mais o céu se tornava rico mais a humanidade e a terra se tornavam miseráveis. Uma vez instalada a divindade ela foi naturalmente proclamada a causa a razão o arbítrio e o distribuidor absoluto de todas as coisas o mundo não foi mais nada ela foi tudo e o homem seu verdadeiro criador após tê-la tirado do nada sem o saber ajoelhou-se diante dela adorou-a e se proclamou sua criatura e seu escravo o cristianismo é precisamente a religião por excelência porque ele expõe e manifesta em sua plenitude a natureza a própria essência de todo o sistema religioso que é o empobrecimento a escravização e o aniquilamento da humanidade em proveito da divindade Deus sendo tudo o mundo real e o homem não são nada Deus sendo a verdade a justiça o bem o belo a força e a vida o homem é a mentira a iniquidade o mal a feiura a impotência e a morte Deus sendo o Senhor o homem é o escravo incapaz de encontrar por si própria a justiça a verdade e a vida eterna ele só pode alcançar isso por meio de uma revelação divina mas quem diz revelação diz reveladores messias profetas padres e legisladores inspirados pelo próprio Deus e estes uma vez reconhecidos como os representantes da divindade sobre a terra como os santos instituidores da humanidade eleitos pelo próprio Deus para dirigir para dirigir lá em direção à via da salvação exercem necessariamente um poder absoluto todos os homens lhes devem uma obediência passiva e ilimitada pois contra a razão divina não há razão humana e contra a justiça de Deus não há justiça terrestre que se mantenha escravos de Deus os homens devem ser de Deus e de Deus e do Estado enquanto este último for consagrado pela igreja eis o que todas as religiões que existem ou que existiram o cristianismo compreendeu melhor do que as outras sem excetuar da maioria das antigas religiões orientais as quais só abarcaram povos distintos e privilegiados enquanto que o cristianismo tem a pretensão de abarcar a humanidade inteira eis o que de todas as seitas cristãs o catolicismo romano sozinho proclamou e realizou com uma consequência rigorosa é por isso que o cristianismo é a religião absoluta a última religião é por isso que a igreja apostólica e romana é uma consequente a única lógica a despeito dos metafísicos dos idealistas religiosos filósofos políticos ou poetas a ideia de Deus implica a abdicação da razão e da justiça humana ela é a negação mais decisiva da liberdade humana e resulta necessariamente na escravidão dos homens tanto na teoria quanto na prática a não ser que queiramos a escravidão e o envelhecimento dos homens como querem os jesuítas como querem os mômeros os pietistas e os metodistas protestantes não podemos nem devemos fazer a mínima concessão nem ao Deus da teologia nem ao da metafísica aquele que neste alfabeto místico começa por Deus deverá fatalmente acabar por Deus aquele que quer adorar Deus deve sem se pôr ilusões poeris renunciar bravamente a sua liberdade e a sua humanidade se Deus é o homem é escravo ora o homem pode deve ser livre portanto Deus não existe desafio quem quer que seja para sair deste círculo e agora que se escolha é preciso lembrar quanto e como as religiões embrutecem e corrompem os povos elas matam neles a razão o principal instrumento da emancipação humana e os reduzem a imbecilidade condição essencial da escravidão elas desonram o trabalho humano e fazem dele sinal e fonte de servidão elas matam a noção e o sentimento da justiça humana fazendo sempre pender a balança para o lado dos patifes triunfantes objetos privilegiados da graça divina elas matam o orgulho e a dignidade humana protegendo apenas os submissos e os humildes elas sufocam no coração dos povos todo o sentimento de fraternidade humana preenchendo-o de crueldade todas as religiões são cruéis todas são fundadas sobre o sangue visto que todas repousam principalmente sobre a ideia do sacrifício isto é sobre a imolação perpétua da humanidade a insaciável vingança da divindade neste sangrento mistério o homem é sempre a vítima e o padre homem também mas homem privilegiado pela graça é o divino carrasco isto nos explica porque os padres de todas as religiões os melhores os mais humanos os mais doces tem quase sempre no fundo do seu coração se não no coração pelo menos em sua imaginação em seu espírito alguma coisa de cruel e de sanguinário tudo isso nossos ilustres idealistas e contemporâneos sabem melhor do que ninguém são homens sábios que conhecem sua história de memória e como eles são ao mesmo tempo homens vivos grandes almas penetradas de um amor sincero e profundo pelo bem da humanidade eles amaldiçoaram e estigmatizaram todas essas malfeitorias todos esses crimes da religião com uma eloquência sem igual eles rejeitam com indignação toda solidariedade com o deus das religiões positivas e com seus representantes passados e presentes sobre a terra o deus que eles adoram ou que eles pensam adorar distingue-se precisamente dos deuses reais da história por não ser um deus positivo determinado da maneira que se quiser teologicamente ou até mesmo metafisicamente não seis nem o ser supremo de Robespierre e de Jean-Jacques Rousseau nem o deus panteísta de Spinoza nem mesmo o deus ao mesmo tempo inocente transcendente e muito equívoco de Hegel eles tomam cuidado de lhe dar uma determinação positiva qualquer sentido muito bem que toda determinação o submeteria a ação dissolvente da crítica eles não dirão se ele é um deus pessoal ou impessoal se ele criou ou não criou o mundo sequer falarão de sua divina providência tudo isso poderia comprometê-lo eles se contentaram em dizê-lo deus e nada mais do que isso mas então o que é seu deus não é sequer uma ideia é uma aspiração é o nome genérico de tudo o que parece grande bom belo nobre humano mas por que não dizem então o homem a e o que o rei guilherme da prússia e napoleão terceiro e todos os idênticos a eles são igualmente homens eis o que os embaraça muito a humanidade real nos representa um conjunto de tudo o que há de mais vil e de mais monstruoso no mundo como a sair disso eles chamam um de divino e o outro de bestial representando a divindade e a animalidade como dois polos entre os quais eles situam a humanidade eles não querem ou não podem compreender que estes três termos formam um único e que se os separarmos nós os destruímos eles não são bons em lógica e dir-se ia que a desprezam e isso que os string dos metafísicos panteístas e deístas e o que imprime as suas ideias e o caráter imprime as suas ideias o caráter de um idealismo prático buscando sua inspiração menos no desenvolvimento severo de um pensamento do que nas experiências direi quase nas emoções tanto históricas e coletivas quanto individuais da vida isso dá a sua propaganda uma aparência de riqueza e de potência vital mas aparência somente pois a vida se torna estéreo quando é paralisada por uma contradição lógica esta contradição é a seguinte eles querem Deus e querem a humanidade obstinam-se em colocar juntos dois termos que uma vez separados só podem se reencontrar para se entre destruir eles dizem de uma só vez Deus e a liberdade do homem Deus e a dignidade a justiça a igualdade a fraternidade a prosperidade dos homens sem se preocupar com a lógica fatal em virtude da qual se Deus existe ele é necessariamente o senhor eterno supremo absoluto e se este senhor existe o homem é escravo se ele é escravo não há justiça nem igualdade nem fraternidade nem prosperidade possível de nada adiantará contrariamente ao bom senso e a todas as experiências da história eles representarem seu Deus animado do mais doce amor pela liberdade humana um senhor por mais que ele faça e por mais liberar o que queira se mostrar jamais deixa de ser por isso um senhor sua existência implica necessariamente a escravidão de tudo o que se encontra debaixo dele assim se Deus existisse só haveria para ele um único meio de servir a liberdade humana seria o de cessar de existir amoroso e ciumento da liberdade humana e consideram como a condição absoluta de tudo o que adoramos e respeitamos na humanidade inverto a frase de Voltaire e digo que se Deus existisse seria preciso abolir-lo a severa lógica que me dita essas palavras é muito evidente para que eu necessite desenvolver esta argumentação e me parece impossível que os homens ilustres dos quais citei os nomes tão celébres e tão justamente respeitados não tenham sido tocados e não tenham percebido a contradição na qual eles caem ao falar de Deus e da liberdade humana simultaneamente para que tenham passado ao longo do problema foi preciso que tivessem pensado que esta inconsequência ou esta injustiça fosse na prática necessária para o próprio bem da humanidade talvez também ao falar da liberdade como de uma coisa que é para eles respeitável e cara eles a compreendam completamente diferente da que concebemos nós materialistas e socialistas revolucionários com efeito eles não falham jamais dela sem acrescentar imediatamente uma outra palavra a da autoridade uma palavra e uma coisa que detestamos com toda a força de nosso coração o que é a autoridade e a força inevitável das leis naturais que se manifestam ao encadeamento e na sucessão fatal dos fenômenos do mundo físico e do mundo social efetivamente contra estas leis a revolta é não somente proibida é também impossível podemos conhecê-las mal ou ainda não conhecê-las mas não podemos desobedecê-las porque elas constituem a base e as próprias condições de nossa existência elas nos envolvem nos penetram regulam todos os nossos movimentos pensamentos e atos mesmo que quando pensamos desobedecê-las não fazemos outra coisa que manifestar a sua onipotência sim somos absolutamente escravos destas leis mas nada há de humilhar mas nada há de humilhante nesta escravidão a escravidão supõe um senhor exterior um legislador que se situe fora daquele ou qual comanda enquanto as leis não estão fora de nós elas não são inerentes constituem nosso ser todo nosso ser corporal intelectual e moralmente só vivemos só respiramos só agimos só pensamos só queremos através delas fora delas não somos nada não somos e onde nos viria então o poder e o querer de nos revoltarmos contra elas em relação as leis naturais só há para o homem uma única liberdade possível reconhecê-las e aplicá-las cada vez mais conforme o objetivo da emancipação ou de humanização coletiva e individual que ele persegue estas leis uma vez reconhecidas exercem uma autoridade que jamais é discutida pela massa dos homens e preciso por exemplo ser no fundo um teólogo ou um economista burguês para se revoltar contra esta lei segundo a qual dois mais dois são quatro é preciso ter fé para pensar que não nos queimaríamos no fogo e que não nos afogaríamos na água a menos que tenhamos recorrido a algum subterfúgio fundado sobre qualquer outra lei natural mas essas revoltas ou melhor essas tentativas ou estas loucas fantasias de uma revolta impossível não formam mais do que uma exceção bastante rara pois em geral se pode dizer que a massa dos homens na vida cotidiana se deixa governar pelo bom senso o que significa dizer pela soma das leis naturais geralmente reconhecidas de maneira mais ou menos absoluta a infelicidade é que grande quantidade das leis naturais já constatadas como tais pela ciência permanecem desconhecidas das massas populares graças aos cuidados desses governos tutelares que só existem como se sabe para o bem dos povos há além disso um grande inconveniente é que a maior parte das leis naturais que estão ligadas aos desenvolvimentos da sociedade humana e são tão necessárias invariáveis quanto as leis que governam o mundo físico não foram devidamente constatadas e reconhecidas pela própria ciência uma vez tivessem elas sido reconhecidas pela ciência e que da ciência através de um amplo sistema de educação e de instrução popular elas passassem a consciência de todos a questão da liberdade estaria perfeitamente resolvida as autoridades mais recalcitrantes devem admitir que aí então não haverá necessidade de organização nem de direção nem de legislação políticas três coisas que emanam da vontade do soberano ou da votação de um parlamento eleito pelo sufragio universal jamais podendo estar conforme as leis naturais e são sempre igualmente funestas e contrárias à liberdade das massas visto que elas lhe impõem um sistema de leis exteriores e consequentemente despóticas a liberdade do homem consiste unicamente nisto ele obedece as leis naturais porque ele próprio as reconheceu como tais não porque elas lhe foram impostas exteriormente por uma vontade estranha divina ou humana coletiva ou individual qualquer suponde uma academia de sábios composta pelos representantes mais ilustres da ciência imaginai que esta academia seja encarregada da legislação da organização da sociedade e que inspirando-se apenas no amor da mais pura verdade ela só dite leis absolutamente conforme as mais recentes descobertas da ciência pois bem afirmo que esta legislação e esta organização serão a monstruosidade por duas razões a primeira é que a ciência humana é sempre necessariamente imperfeita e que comparando o que ela descobriu com o que ainda lhe resta descobrir pode-se dizer que esta ainda em seu berço de modo que se quiséssemos forçar a vida prática dos homens tanto coletivo quanto individual a se conformar estritamente exclusivamente com os últimos dados da ciência condenar-se-ia tanto a sociedade quanto aos indivíduos a sofrer martírio sobre um leito de procusto que acabaria em breve por desarticular desarticulá-los e sufocá-los ficando a vida sempre infinitamente maior do que a ciência a segunda razão é a seguinte uma sociedade que obedecesse a legislação emanada de uma academia científica não porque ela tivesse compreendido seu caráter racional em cujo caso a existência da academia se tornaria inútil mas porque esta legislação emanando da academia se imporia em nome de uma ciência que ela veneraria sem compreendê-la tal sociedade não seria uma sociedade de homens mas de brutos seria uma segunda edição dessas missões do Paraguai que se deixaram governar durante tanto tempo pela companhia de Jesus ela não deixaria de descer em breve ao mais baixo grau da idiotia mas há ainda uma terceira razão que tornaria tal governo impossível é que a academia científica revestida dessa soberania por assim dizer absoluta ainda que fosse composta pelos homens mais ilustres acabaria infalivelmente e em pouco tempo por se corromper moral e intelectualmente e atualmente com o pouco de privilégios que lhes deixam a história de todas as academias o maior gênio científico no momento em que se torna acadêmico um sábio oficial reconhecido decai inevitavelmente e adormece perde sua espontaneidade sua ousadia revolucionária e a energia incômoda e selvagem que caracteriza a natureza dos maiores gênios sempre chamada a destruir os mundos envelhecidos e a lançar fundamentos dos novos mundos ganha sem dúvida em polidez em sabedoria utilitária e prática o que perde em força de pensamento numa palavra ele se corrompe é próprio do privilégio e de toda posição privilegiada matar o espírito e o coração dos homens o homem privilegiado seja política seja economicamente é um homem depravado de espírito e de coração eis uma lei social que não admite nenhuma exceção e que se aplica tanto as nações inteiras quanto as classes companhias e indivíduos é a lei da igualdade condição suprema da liberdade da humanidade o objetivo principal deste estudo é precisamente demonstrar esta verdade em todas as manifestações da vida humana um corpo científico ao qual se detivesse perdão um corpo científico ao qual se tivesse confiado o governo da sociedade acabaria logo por deixar de lado a ciência ocupando-se de outro assunto e este assunto o de todos os poderes estabelecidos seria a sua eternização tornando a sociedade confiada a seus cuidados cada vez mais estúpida e por consequência mais necessitada de seu governo e de sua direção mas o que é verdade para a academia científicas é ou é igualmente para todas as assembleias constituintes e legislativas mesmo quando emanadas do sufragio universal este último pode renovar sua composição é verdade o que não impede que se forme em alguns anos um corpo de políticos privilegiados de fato não de direito que dedicando-se exclusivamente à direção dos assuntos públicos de um país acabem por formar um tipo de aristocracia ou oligarquia política vejam os Estados Unidos e a Suíça assim nada de legislação exterior e nada de autoridade uma por sinal sendo inseparável da outra e todas as duas tendendo à escravização da sociedade e ao embrotecimento dos próprios legisladores decorre daí que rejeito toda autoridade longe de mim esse pensamento quando se trata de botas apelo para a autoridade dos sapateiros se se trata de uma casa de um canal ou de uma ferrovia consulto a autoridade do arquiteto ou a do engenheiro por tal ciência especial dirijo-me a esse ou a aquele cientista mas não não deixo que me imponham nem o sapateiro nem o arquiteto nem o cientista eu os aceito livremente e com todo respeito que merecem sua inteligência seu caráter seu saber reservando todavia meu direito incontestável de crítica e de controle não não me contente consultar uma única autoridade especialista consulto várias comparo suas opiniões e escolho aquela que me parece ser a mais justa mas não reconheço nenhuma autoridade infalível mesmo nas questões especiais consequentemente qualquer que seja o respeito que eu possa ter pela humanidade pela sinceridade desse ou daquele indivíduo não tenho fé absoluta em ninguém tal fé seria fatal a minha razão a minha liberdade e ao próprio sucesso de minhas ações ela transformar-me ia imediatamente num escravo estúpido num instrumento da vontade dos interesses de outra se me inclino diante da autoridade dos especialistas e se me declaro pronto a segui-la numa certa medida e durante todo o tempo que isso me pareça necessário suas indicações e mesmo sua direção é porque essa autoridade não me é imposta por ninguém nem pelos homens nem por Deus de outra forma as rejeitaria com horror e mandaria ao diabo seus conselhos sua direção e seus serviços certo 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 de que eles me fariam pagar pela perda de minha liberdade e de minha dignidade as migalhas de verdade envoltas em muitas mentiras que poderiam me dar inclino-me diante da autoridade dos homens especiais porque ela me é imposta por minha própria razão tenho consciência de só poder abraçar em todos os seus detalhes e seus desenvolvimentos positivos uma parte muito pequena da ciência humana a maior inteligência não bastaria para abraçar tudo daí resulta tanto da ciência quanto para a indústria a necessidade da divisão e da associação do trabalho recebo e dou tal é a vida humana cada um é dirigente e cada um é dirigido por sua vez assim não há nenhuma autoridade fixa e constante mas uma troca uma troca contínua de autoridade e de subordinação mútuas passageiras e sobretudo voluntárias essa mesma razão proíbe-me pois de reconhecer uma autoridade fixa constante e universal porque não não há homem universal homem que seja capaz de aplicar sua inteligência nessa riqueza de detalhes sem o qual a aplicação da ciência à vida não é absolutamente possível a todas as ciências a todos os ramos da atividade social e se tal universalidade pudesse ser realizada em um único homem e se ele quisesse se aproveitar disso para impor-nos sua autoridade seria preciso expulsar esse homem da sociedade visto que sua autoridade reduziria inevitavelmente todos os outros à escravidão e à imbecilidade não penso que a sociedade deva maltratar os gêmeos como ela o fez até o presente momento mas também não acho que deva adulá-los demais nem conceder-lhes quaisquer privilégios ou direitos exclusivos e isso por três razões inicialmente porque aconteceria com frequência de ela tomar um charlatão por um gênio em seguida porque graças a esse sistema de privilégios ela poderia transformar um verdadeiro gênio num charlatão desmoralizá-lo animalizá-lo e enfim porque ela daria a si um senhor resumindo reconhecemos pois a autoridade absoluta da ciência porque ela tem como objetivo único a reprodução mental refletida e tão sistemática quanto possível das leis naturais inerentes à vida material intelectual e moral tanto do mundo físico quanto do mundo social sendo esses dois mundos na realidade um único e mesmo mundo natural fora dessa autoridade exclusivamente legítima pois ela é racional e conforme a liberdade humana declaramos todas as outras autoridades mentirosas arbitrárias e funestas reconhecemos reconhecemos a autoridade absoluta da ciência mas rejeitamos a infalibilidade e a universalidade do cientista em nossa igreja que me seja permitido servir-me por um momento dessa expressão que por sinal detesto a igreja e o estado tomem as duas ovelhas negras em nossa igreja como na igreja protestante temos um chefe um Cristo invisível a ciência e como os protestantes até mais consequentes do que os protestantes não queremos tolerar nem o Papa nem o Conselho nem os conclaves de cardeais infalíveis nem o Bispo nem os Padres nosso Cristo distingue-se do Cristo protestante no fato de esse último ser um Cristo pessoal enquanto o nosso é impessoal o Cristo cristão já realizado num passado eterno apresenta-se como um ser perfeito enquanto a realização e a perfeição do nosso Cristo a ciência estão sempre no futuro o que equivale dizer que elas jamais se realizarão ao não reconhecer essa autoridade absoluta que não seja a ciência absoluta não comprometemos de forma alguma nossa liberdade entendo por ciência absoluta a ciência realmente universal que reproduziria idealmente em toda sua extensão e em todos os detalhes infinitos o universo o sistema ou a coordenação de todas as leis naturais manifestas pelo desenvolvimento incessante dos mundos é evidente que essa ciência objeto sublime de todos os esforços do espírito humano jamais se realizará em sua plenitude absoluta nosso Cristo permanecerá pois eternamente inacabado o que deve enfraquecer muito o orgulho de seus representantes titulados entre nós contra esse Deus filho em nome do qual eles pretendiam impor-nos sua autoridade insolente e pedantesca recorremos a Deus Pai que é o mundo real a vida real do qual ele é apenas a expressão muito imperfeita e do qual somos os representantes imediatos nós seres reais vivendo trabalhando combatendo amando aspirando gozando e sofrendo numa palavra rejeitamos toda a legislação toda a autoridade e toda a influência privilegiada titulada oficial e legal mesmo emanada do sufragio universal convencidos de que ela só poderia existir em proveito de uma minoria dominante e exploradora contra os interesses da imensa maioria subjugada eis o sentido no qual somos realmente anarquistas os idealistas modernos entendem a autoridade de uma maneira totalmente diferente ainda que livres das superstições tradicionais de todas as religiões positivas existentes eles dão todavia a esta ideia de autoridade um sentido divino absoluto esta autoridade não é absolutamente a de uma verdade milagrosamente revelada nem a de uma verdade rigorosa e cientificamente demonstrada eles afundam sobre um pouco de argumentação quase filosófica e sobre muita fé vagamente religiosa sobre sobre muito sentimento e abstração poética sua religião é como uma última tentativa de divinização de tudo o que constitui a humanidade nos homens é bem o contrário da obra que realizamos em vista da liberdade da dignidade e da prosperidade humanas pensamos ter de retirar do céu os bens que ele roubou e queremos devolvê-los à terra eles ao contrário esforçando-se em cometer um último roubo religiosamente heróico desejaram desejariam restituir ao céu a este divino ladrão tudo o que a humanidade tem de maior de mais belo de mais nobre e a vez dos livres e a vez dos livres pensadores pilharem o céu pela audaciosa impiedade de sua análise científica os idealistas acreditam sem dúvida que para gozar de uma maior autoridade entre os homens as ideias as coisas humanas devem ser revestidas de uma sanção divina como se manifesta esta sanção não por um milagre mas como nas religiões positivas mas pela grandeza ou pela própria santidade das ideias e das coisas o que é grande o que é belo o que é nobre o que é justo é divino neste novo culto religioso todo homem que se inspira nestas ideias nestas coisas torna-se um padre imediatamente consagrado pelo próprio Deus e a prova não há necessidade disso é a própria grandeza das ideias que ele exprime e das coisas que ele realiza elas são todas santas que só podem ter sido inspiradas por Deus eis em poucas palavras toda a sua filosofia filosofia de sentimentos não de pensamentos reais um tipo de pietismo metafísico isto parece inocente mas não o é em absoluto e a doutrina muito precisa muito estreita e muito seca que se esconde sob a onda inapreensível destas formas poéticas conduz aos mesmos resultados desastrosos de todas as religiões positivas isto é a mais completa negação da liberdade da dignidade humana proclamar como divino tudo que se encontra de grande de justo de real de belo na humanidade é reconhecer implicitamente que a humanidade por si própria teria sido incapaz de produzi-lo isto significa dizer que abandonada a si própria sua própria natureza é miserável iníqua vil e feia eis-nos de volta a essência de toda religião isto é a difamação da humanidade pela maior glória da divindade e do momento em que a inferioridade natural do homem e sua incapacidade profunda de se levantar por si mesmo fora de toda inspiração divina até as ideias justas e verdadeiras são admitidas torna-se necessário admitir também todas as consequências teológicas políticas e sociais das religiões positivas no momento em que Deus um ser perfeito e supremo posiciona-se em relação à humanidade os intermediários divinos os eleitos os inspirados de Deus saem da terra para esclarecer dirigir e governar a espécie humana em seu nome não se poderia supor que todos os homens são igualmente inspirados por Deus neste caso não haveria sem dúvida alguma necessidade de intermediários mas esta suposição é impossível porque os fatos a contradizem sobremaneira seria preciso então atribuir a inspiração divina todos os absurdos e erros que se manifestam e todos os horrores as torpesas as covardias e as imbecilidades que se cometem no mundo só haveria pois poucos homens divinamente inspirados os grandes homens da história os gênios virtuosos como dizia o ilustre cidadão e profeta italiano Giuseppe Mazini imediatamente inspirados pelo próprio Deus e se apoiando sobre o consentimento universal expressado pelo sufragio popular Dio e Pópulo são eles que seriam chamados a governar as sociedades humanas eis-no de novo sobre o julgo da igreja e do estado e verdade que nessa organização devida como todas as organizações políticas antigas a graça de Deus é apoiada desta vez pelo menos quanto a forma a guisa de concessão necessária ao espírito moderno e como nos preâmbulos dos decretos imperiais de Napoleão III sobre a pretensa vontade do povo a igreja não se chamará mais igreja ela se chama escola o que importa sobre os bancos desta escola não estarão sentadas somente as crianças haverá o eterno menor o estudante para sempre reconhecido como incapaz de se apresentar a seus exames de alcançar a ciência de seus mestres e de passar em sua disciplina o povo o estado não se chamará mais monarquia chamar-se-á república mas nem por isso deixará de ser estado isto é uma tutela oficial irregularmente estabelecida por uma minoria de homens competentes gênios homens de talento ou de virtude que vigiarão dirigirão a conduta desta grande incorrigível e terrível criança o povo os professores da escola e os funcionários do estado chamar-se-ão republicanos mas não deixarão de ser menos tutores pastores e o povo permanecerá o que foi eternamente até agora um rebanho os tosqueados que se cuidem pois onde há rebanho há necessariamente pastores para tosqueá-los e comê-los o povo neste sistema será eterno estudante pupilo apesar de sua soberania totalmente fictícia ele continuará a servir de instrumento e pensamentos e vontades e consequentemente também a interesses que não serão seus entre esta situação e o que chamamos de liberdade a única verdadeira liberdade há um abismo será sob novas formas antiga opressão e antiga escravidão e onde há escravidão há miséria embrutecimento a verdadeira materialização da sociedade tanto das classes privilegiadas quanto das massas divinizando as coisas humanas os idealistas conseguem sempre o triunfo de um materialismo brutal é isto por uma razão muito simples este divino se evapora e sobe para sua pátria o céu e só o brutal permanece realmente sobre a terra perguntei um dia a Mazin que medidas seriam tomadas para a emancipação do povo tão logo sua república unitária triunfante se estabelecesse definitivamente a primeira medida disse-me será a fundação de escolas para o povo e o que será ensinado ao povo nestas escolas os deveres do homem o sacrifício e a abnegação mas onde irei buscar um número suficiente de professores para ensinar essas coisas que ninguém tem o direito nem o poder de ensinar se não se dá o exemplo o número dos homens que encontram no sacrifício e na dedicação uma satisfação suprema não é excessivamente restrito aqueles que se sacrificam ao serviço de uma grande ideia obedecem a uma elevada paixão e satisfazendo essa paixão pessoal fora da qual a própria vida perde qualquer valor a seus olhos eles pensam normalmente em qualquer coisa que não seja erigir sua ação em doutrina enquanto aqueles que fazem da ação uma doutrina esquecem frequentemente de traduzi-la em ação pela simples razão de que a doutrina mata a vida mata a espontaneidade viva da ação os homens como Mazine nos quais a doutrina e a ação formam uma admirável unidade são raras exceções no cristianismo também houve grandes homens santos homens que realmente fizeram o que pelo menos se esforçaram apaixonadamente para fazer tudo o que diziam e cujos corações transbordando de amor estavam cheios de desprezo pelos gozos e pelos bens deste mundo mas a imensa maioria dos pares católicos de protestantes que por profissão pregaram e pregam a doutrina da castidade da abstinência e da renúncia desmentem sua doutrina através de seu exemplo não é em vão é em consequência de uma experiência de vários séculos que se formam que se formaram entre os povos de todos os países estes citados libertino como um padre comilão como um padre ambicioso como um padre hábido interessado e cupido como um padre está constatado que os professores das virtudes cristãs consagrados pela igreja os padres em sua imensa maioria fizeram exatamente o contrário daquilo que eles pregaram esta própria maioria a universalidade deste fato provam que não se deve atribuir a culpa disso aos indivíduos mas sim a posição social impossível e contraditória em si mesma no qual estes indivíduos estão colocados há na posição do padre cristão uma dupla contradição inicialmente da doutrina de abstinência e de renúncia as tendências e as necessidades positivas da natureza humana tendências e necessidades que em alguns casos individuais sempre muito raros podem ser continuamente afastadas reprimidas e mesmo completamente eliminadas pela influência constante de alguma poderosa paixão intelectual e moral que em certos momentos de exaltação coletiva podem ser esquecidas e negligenciadas por algum tempo por uma grande quantidade de homens ao mesmo tempo mas que são tão profundamente inerentes a nossa natureza que acabam sempre por retomar seus direitos de forma que quando não são satisfeitas de maneira regular e normal são finalmente substituídas por satisfações daninhas e monstruosas e uma lei natural e por consequência fatal irresistível sob a ação funesta da qual caem inevitavelmente todos os padres cristãos especialmente os da igreja católica romana mas há uma outra contradição comum uns e a outros mas há outra contradição comum a uns e a outros esta contradição está ligada ao título e a própria posição do senhor um senhor que comanda oprime e explora é um personagem muito lógico e completamente natural mas um senhor que se sacrifica aqueles que lhe dão subordinados pelo seu privilégio divino ou humano é um ser contraditório e completamente impossível e a própria constituição da hipocrisia também personificada pelo papa que ainda que se dizendo o último servidor dos servidores de deus e por sinal seguindo o exemplo do cristo lava uma vez por ano os pés de doze mendigos de roma proclama-se ao mesmo tempo vigário de deus senhor absoluto infalível do mundo e preciso que eu me lembre que os padres de todas as igrejas longe de se sacrificarem pelos rebanhos confinados a seus cuidados sempre os sacrificaram exploraram e mantiveram em estado de rebanho em parte para satisfazer suas próprias paixões pessoais em parte para servir a onipotência da igreja as mesmas condições as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos isso acontece com os professores da escola moderna divinamente inspirados e nomeados pelo estado eles se tornarão necessariamente um sem o saber os outros com pleno conhecimento de causa os mestres da doutrina do sacrifício popular para o poderio do estado em proveito das classes privilegiadas será preciso então eliminar da sociedade todo o ensino e abolir todas as escolas longe disso é necessário distribuir a mancheias a instrução no seio das massas e transformar todas as igrejas todos esses templos dedicados à glória de Deus e à escravização dos homens em escolas de emancipação humana mas inicialmente esclareçamos que as escolas propriamente ditas numa sociedade normal fundada sobre a igualdade sobre o respeito da liberdade humana só deverão existir para as crianças não para os adultos para que se tornem escolas de emancipação e não de servilismo será preciso eliminar antes de tudo essa fixação de Deus o escravizador eterno e absoluto será necessário fundar toda a educação das crianças sobre a instrução sobre o desenvolvimento científico da razão não sobre o da fé sobre o desenvolvimento da dignidade e da independência pessoais não sobre o da piedade e o da obediência sobre o culto da verdade e da justiça e antes de tudo sobre o respeito humano que deve substituir em tudo e em todos os lugares o culto divino o princípio da autoridade na educação das crianças constitui o ponto de partida natural ele é legítimo necessário quando é aplicado às crianças na primeira infância quando sua inteligência ainda não se desenvolveu abertamente mas como o desenvolvimento de todas as coisas e por consequência da educação implica a negação sucessiva do ponto de partida esse princípio deve enfraquecer-se à medida que avançarem a educação e a instrução para dar lugar à liberdade ascendente toda educação racional nada mais é no fundo que a emolação progressiva da autoridade em proveito da liberdade onde essa educação tem como objetivo final formar homens livres cheios de respeito e de amor pela liberdade alheia assim o primeiro dia da vida escolar se a escola aceita as crianças na primeira infância quando elas mal começam a balbuciar algumas palavras deve ser o de maior autoridade e de uma ausência quase completa de liberdade mas seu último dia deve ser o de maior liberdade e de abolição absoluta de qualquer vestígio do princípio animal ou divino da autoridade o princípio de autoridade aplicado aos homens que ultrapassaram ou atingiram a maioridade torna-se uma monstruosidade uma negação flagrante da humanidade uma fonte de escravidão e de depravação intelectual e moral infelizmente os governos paternalistas deixaram as massas populares estagnarem-se em tão profunda ignorância que será necessário fundar escolas não somente para as crianças do povo mas também para o próprio povo dessas escolas deverão ser absolutamente eliminadas as menores implicações ou manifestações do princípio de autoridade não serão mais escolas serão academias populares nas quais não se poderá mais tratar nem de estudantes nem de mestres onde o povo virá livremente ter se assim achar necessário o ensinamento livre nas quais rico de sua experiência ele poderá ensinar por sua vez muitas coisas aos professores que lhe trarão conhecimentos que ele não tem será pois um ensinamento mútuo um ato de fraternidade intelectual entre a juventude instruída e um povo a verdadeira escola para o povo e para todos os homens feitos é a vida a única autoridade unipotente simultaneamente natural e racional a única que poderemos respeitar será será aquela do espírito coletivo e público de uma sociedade fundada no respeito mútuo de todos os seus membros sim eis uma autoridade que não é de forma alguma divina mas inteiramente humana e diante da qual nós nos inclinaremos de coração certos de que longe de subjugar os homens ela os emancipará ela será mil vezes mais poderosa e sejais certos do que todas as vossas autoridades divinas teológicas metafísicas políticas e jurídicas instituídas pela igreja e pelo estado mais poderosa que vossos códigos criminais vossos carcereiros e carrascos a força do sentimento coletivo ou do espírito público já é muito séria hoje os homens com maior tendência a cometer crimes raramente ousam desafiá-la enfrentá-la abertamente eles procurarão enganá-la mas evitarão ofendê-la a menos que se sintam apoiados por uma minoria qualquer nenhum homem por mais poderoso que se imagine jamais será força para suportar o desprezo unânime da sociedade ninguém poderia viver sem sentir-se apoiado pelo consentimento e pela estima ao menos por uma certa parte dessa sociedade é preciso que um homem seja levado por uma imensa e bem sincera convicção para que encontrem coragem de opinar e de marchar contra todos e nunca um homem egoísta depravado e covarde terá essa coragem nada melhor do que esse fato a solidariedade natural e fatal que une todos os homens cada um de nós pode constatar essa lei todos os dias sobre si mesmo e sobre todos os homens que ele conhece todavia se essa força social existe por que ela não foi suficiente até hoje para moralizar e humanizar os homens simplesmente porque até o presente essa força não foi ela própria humanizada não foi humanizada porque a vida social da qual ela é sempre a fiel expressão está fundada como se sabe sobre o culto divino não sobre o respeito humano sobre a autoridade não sobre a liberdade sobre o privilégio não sobre a igualdade sobre a exploração não sobre a fraternidade dos homens sobre a iniquidade e a mentira não sobre a justiça e a verdade por consequência sua ação real sempre em contradição com as teorias humanitárias que ela professa exerceu constantemente uma influência funesta e depravadora ela não oprime pelos vícios e crimes ela os cria sua autoridade é consequentemente uma autoridade divina anti-humana sua influência é malfazeja e funesta queres torná-la bem-fazeja? quereis torná-la humana? Pazei a revolução social fazer com que todas as necessidades tornem-se realmente solidárias que os interesses materiais e sociais de cada um tornem-se iguais aos deveres humanos de cada um e para isso só há um meio destruí todas as instituições da desigualdade estabelecei a igualdade econômica e social de todos e sobre essa base elevar-se a a liberdade a moralidade a humanidade solidária de todos sim o idealismo em teoria tem por consequência necessária o materialismo mais brutal na prática não sem dúvida entre aquelas que o pregam de boa fé o resultado habitual para estes é de ver todos os seus esforços atingidos pela esterilidade mas entre aqueles que se esforçam em realizar seus preceitos na vida em meio a toda a sociedade enquanto elas se deixaram dominar pelas doutrinas idealistas para demonstrar este fato geral que pode parecer estranho à primeira vista mas que se explica naturalmente quando refletimos um pouco mais não faltam as provas históricas comparai as duas últimas civilizações do mundo antigo a civilização grega e a civilização romana qual delas é a mais materialista a mais natural em seu ponto de partida e a mais humanamente ideal em seus resultados sem dúvida a civilização grega qual delas é ao contrário a mais abstratamente ideal em seu ponto de partida sacrificando a liberdade material do homem a liberdade ideal do cidadão representada pela abstração do direito jurídico e o desenvolvimento natural da sociedade humana a abstração do estado e qual delas se tornou todavia a mais brutal em suas consequências a romana certamente é verdade que a civilização grega como todas as civilizações antigas inclusive a de roma foi exclusivamente nacional e teve por base a escravidão mas apesar destes dois imensos defeitos a primeira nem por isso deixou de conceber e realizar a ideia da humanidade ela enobreceu e realmente idealizou a vida dos homens ela transformou os rebanhos humanos em livres associações de homens livres ela criou pela liberdade as ciências as artes uma poesia uma filosofia imortal e as primeiras noções do respeito humano com a liberdade política e social ela criou o livre pensamento no fim da idade média na época da renascença bastou que os grupos emigrados introduzissem alguns desses livros imortais na Itália para que a vida a liberdade o pensamento a humanidade enterrados no sombrio calabouço do catolicismo fossem ressuscitados a emancipação humana eis o nome da civilização eis o nome da civilização grega e o nome da civilização romana é a conquista com todas as suas consequências brutais sua última palavra a onipotência dos Césares é o envelhecimento e a escravidão das nações e dos homens ainda hoje o que é que mata o que é que esmaga brutalmente materialmente em todos os países da Europa a liberdade e a humanidade é o triunfo do princípio cesário ou romano compararei agora duas civilizações modernas a civilização italiana e a civilização alemã a primeira representa sem dúvida em sua característica geral o materialismo a segunda representa ao contrário tudo o que há de mais abstrato de mais puro e de mais transcendente no que concerne ao idealismo vejamos quais são os frutos práticos de uma obra e da outra a Itália já prestou imensos serviços à causa da emancipação humana ela foi a primeira que ressuscitou e que aplicou amplamente o princípio da liberdade na Europa que devolveu à humanidade seus títulos de nobreza a indústria o comércio a poesia as artes as ciências positivas e o livre pensamento esmagada depois de três séculos de despotismo imperial e papal arrastada na lama por sua burguesia governante ela reaparece hoje é verdade bem abatida em comparação ao que foi entretanto quanto ela difere da Alemanha na Itália apesar desta decadência passageira esperemos pode-se viver e respirar humanamente cercado de um povo que parece ter nascido para a liberdade a Itália mesmo burguesa pode-vos mostrar com orgulho homens como Mazini e como Garibaldi na Alemanha respira-se a atmosfera de uma imensa escravidão política e social filosoficamente explicada e aceita por um grande povo com uma resignação e uma boa vontade refletidas seus heróis falam sempre da Alemanha atual não da Alemanha do futuro da Alemanha nobiliária burocrática política e burguesa não da Alemanha proletária são totalmente o oposto de Mazini e de Garibaldi são hoje Guilherme I o feroz e ingênuo representante do deus protestante são os senhores Bismarck e von Moltke os generais Montefell e Weller em todas as suas relações internacionais a Alemanha desde que existe foi lenta e sistematicamente invasora conquistadora sempre pronta a estender sobre os povos vizinhos seu próprio servilismo voluntário e desde que ela se constituiu em potência unitária ela se tornou uma ameaça um perigo para a liberdade de toda a Europa hoje a Alemanha é o servilismo brutal e triunfante para mostrar como o idealismo teórico se transforma incessante e fatalmente em materialismo prático basta citar o exemplo de todas as igrejas cristãs naturalmente antes de tudo o da igreja apostólica e romana no sentido ideal o que há de mais sublime de mais desinteressado de mais desprendido em todos os interesses desta terra do que a doutrina do Cristo pregada por esta igreja e o que há de mais brutalmente materialista que a prática constante desta mesma igreja desde o século oito quando começou a se constituir como poder qual foi e qual é ainda o objetivo principal de todos os seus litígios contra os soberanos da Europa seus bens temporais seus ganhos inicialmente e em seguida seu poder temporal seus privilégios políticos é preciso fazer-lhe esta justiça pois ela foi a primeira a descobrir na história moderna esta verdade incontestável mas muito pouco cristã que a riqueza e o poder a exploração econômica e a opressão política das massas são os dois termos inseparáveis do reino do idealismo divino sobre a terra a riqueza consolidando e aumentando o poder o poder descobrindo e criando sempre novas fontes de riqueza e ambos assegurando melhor do que o martírio e a fé dos apóstolos melhor que a graça divina o sucesso da propaganda cristã é uma verdade histórica e as igrejas ou melhor as seitas protestantes também não a desconhecem falo naturalmente das igrejas independentes da inglaterra da américa e da suíça não das igrejas servis da alemanha estas não tem nenhuma iniciativa própria elas fazem aquilo que seus senhores seus soberanos temporais que são ao mesmo tempo seus chefes espirituais lhes ordenam fazer sabe-se que a propaganda protestante a da inglaterra e da américa sobretudo se liga de uma maneira muito estreita a propaganda dos interesses materiais e comerciais dessas duas nações sabe-se também que esta última propaganda não tem absolutamente por objetivo o enriquecimento e a propriedade material dos países nos quais ela penetra em companhia da palavra de deus mas sim a exploração destes países à vista do enriquecimento e da prosperidade material de certas classes que em seu próprio país só visam a exploração e a pilhagem numa palavra não é nada difícil provar com a história na mão que a igreja que todas as igrejas cristãs e não cristãs ao lado de sua propaganda espiritualista provavelmente para acelerar e consolidar sucesso jamais negligenciaram de organizar grandes companhias para a exploração econômica das massas sobre a proteção e a benção direta e especial de uma divindade qualquer que todos os estados que em sua origem como se sabe nada mais foram com todas as suas instituições políticas e jurídicas e suas classes dominantes e privilegiadas senão sucursais temporais destas diversas igrejas só tiveram igualmente por objetivo principal esta mesma exploração em proveito das minorias laicas indiretamente legitimadas pela igreja enfim em geral a ação do bom deus e de todas as fantasias divinas sobre a terra finalmente resultou sempre e em todos os lugares na fundação do materialismo próprio do pequeno número sobre o idealismo fanático e constantemente faminto das massas o que vemos hoje é uma nova prova disso a exceção desses grandes corações e desses grandes espíritos enganados que citei mais acima quem são hoje os defensores mais obstinados do idealismo inicialmente são todas as cortes soberanas na França foram Napoleão III e sua esposa Madame Eugénie são todos os seus antigos ministros cortesões e ex-marechais desde Roré a Besane até Florie e Petrie são os homens e as mulheres do mundo oficial imperial que tão bem idealizaram e salvaram a França são os seus jornalistas e seus sábios os Kassagnat e os de Radin os do Véronaut e os Vélo os Leveré e Dumas enfim a negra falange dos jesuítas e das jesuítas de todos os tipos de vestido é a alta e média burguesia da França são os doutrinários liberais e os liberais sem doutrina os Guizot etier os Jules Fafré os Paletins e o Joé Simon todos os defensores aguerridos da exploração burguesa na Prússia na Alemanha é Guilherme I o rei demonstrador atual do bom Deus sobre a terra são todos os seus generais todos os seus oficiais pomerianos e outros todo o seu exército que forte em sua fé religiosa acaba de conquistar a França de maneira ideal que se sabe da maneira ideal que se sabe na Rússia é o Czar e toda a sua corte seus Muraviev e os Berg todos os degoladores e religiosos conversores da Polônia e todos os lugares numa palavra o idealismo religioso filosófico um destes qualificativos nada mais sendo do que a tradução mais ou menos livre do outro serve hoje de bandeira a força sanguinária e brutal a exploração material descarada enquanto ao contrário a bandeira do materialismo teórico a bandeira vermelha da igualdade econômica e da justiça social é agitada pelo idealismo prático das massas oprimidas e famintas tendendo a realizar a liberdade maior e o direito humano de cada um na fraternidade de todos os homens sobre a terra quem são os verdadeiros idealistas não os idealistas da abstração mas da vida não do céu mas da terra e quem são os materialistas é evidente que o idealismo teórico ou divino tem como condição essencial o sacrifício da lógica da razão humana e a renúncia à ciência vê-se por outro lado que defendendo as doutrinas ideais é-se forçosamente levado aos partidos dos opressores e dos exploradores das massas populares eis duas grandes razões que segundo parece bastariam para afastar do idealismo todo grande espírito todo grande coração como é possível que nossos ilustres idealistas contemporâneos aos quais certamente não faltam nem o espírito nem o coração nem a boa vontade e que devotaram e que devotaram toda a sua existência a serviço da humanidade como é possível que eles obstinem-se em permanecer entre os representantes de uma doutrina adoravante condenada e desonrada é preciso que eles sejam levados a isso por uma razão muito forte não não pode ser nem a lógica nem a ciência visto que a lógica e a ciência pronunciaram seu veredito contra a doutrina idealista não podem ser também interesses pessoais pois esses homens estão infinitamente erguidos acima de tudo que carrega esse nome só pode ser então uma forte razão moral qual só pode haver uma esses ilustres homens pensam sem dúvida que as teorias ou as crenças ideais são essencialmente necessárias à dignidade e à grandeza moral do homem e que as teorias materialistas ao contrário rebaixam ao nível dos animais e se o oposto fosse verdadeiro todo o desenvolvimento já disse implica a negação do ponto de partida a base ou ponto de partida segundo a escola materialista sendo material a negação deve ser necessariamente ideal partindo da totalidade do mundo real ou daquilo que se chama abstratamente de costume ela chega logicamente a idealização real isso é a humanização a emancipação plena e inteira da sociedade todavia e pela mesma razão sendo o ideal a base e o ponto de partida da escola idealista ela chega forçosamente à materialização da sociedade a organização a organização de um despotismo brutal e de uma exploração iníqua e ignóbil sob a forma da igreja e do estado o desenvolvimento o desenvolvimento histórico do homem segundo a escola materialista é uma ascensão progressiva no sistema idealista ele só pode ser uma queda contínua qualquer que seja a questão humana que se queira considerar encontra-se sempre essa mesma contradição essencial entre as duas escolas assim como já fiz observar o materialismo parte da animalidade para constituir a humanidade o idealismo parte da divindade para constituir a escravidão e condenar as massas a uma animalidade sem saída o materialismo nega o livre arbítrio e resulta na constituição da liberdade o idealismo em nome da dignidade humana proclama o livre arbítrio e sobre as ruínas da liberdade funda a autoridade o materialismo rejeita o princípio da autoridade porque ele o considera com razão como corolário da animalidade e que ao contrário o triunfo da humanidade objetivo e sentido principal da história só é realizável pela liberdade numa palavra vós encontrarei sempre os idealistas em flagrante delito de materialismo prático enquanto vereis os materialistas buscarem e realizarem as aspirações os pensamentos mais amplamente ideais a história no sistema dos idealistas como já sabem não pode ser senão uma queda contínua eles começam por uma queda terrível da qual jamais se levanta pelo salto mortal e das regiões sublimes da ideia pura absoluta a matéria e em que matéria não nessa matéria eternamente ativa imóvel cheia de propriedade de força de vida e de inteligência tal como ela apresenta-se a nós no mundo real mas na matéria abstrata empobrecida e reduzida a miséria absoluta tal como a concebem os teólogos e os metafísicos que lhe roubaram tudo para dar a seu imperador a seu Deus nessa matéria que privada de qualquer ação e de qualquer movimento próprios só representa em oposição a ideia divina a estupidez a impenetrabilidade a inércia e a imobilidade absolutas a queda é tão terrível que a divindade a pessoa ou a ideia divina avilta-se perde sua consciência perde a consciência de si mesma e nunca mais se reencontra e nessa situação desesperada é ainda forçada a fazer milagres isto porque do momento em que a matéria é inerte todo movimento que se produz no mundo mesmo mais material é um milagre outra coisa não pode ser senão o efeito de uma intervenção providencial da ação de Deus sobre a matéria e eis que essa pobre divindade quase anulada por sua queda permanece alguns milhares de séculos nesse sono em seguida desperta lentamente esforçando-se em vão para recuperar uma vaga lembrança dela mesma e cada movimento que faz com essa finalidade na matéria torna-se uma criação uma formação nova um novo milagre dessa maneira ultrapassa todos os níveis de materialidade de bestialidade de início gás corpo químico simples ou composto mineral ela espalha-se em seguida sobre a terra como organização vegetal e animal depois se concentra no homem aqui ela parece haver-se reencontrado pois acende no ser humano uma chama angélica uma parcela de seu próprio ser divino a alma imortal como ela pode conseguir alojar uma coisa absolutamente imaterial numa coisa absolutamente material como o corpo pode conter encerrar limitar paralisar o espírito puro eis uma das questões que só a fé essa afirmação apaixonada e estúpida do absurdo pode resolver é o maior dos milagres aqui nada temos a fazer se não constatar os efeitos as consequências práticas desse milagre após milhares de séculos de bons esforços para retornar a ela mesma a divindade perdida e espalhada e espalhada na matéria que ela anima e que põe em movimento encontra um ponto de apoio uma espécie de local para seu próprio recolhimento é o homem é sua alma imortal aprisionada singularmente num corpo mortal mas cada homem considerado individualmente é infinitamente restrito muito pequeno para englobar a imensidão divina ele só pode conter uma pequena parcela imortal como o todo mas infinitamente menor que o todo resulta disso que o ser divino o ser absolutamente imaterial o espírito é divisível como a matéria eis ainda um mistério cuja solução é preciso deixar a fé se Deus por inteiro pudesse alojar-se em cada homem então cada homem seria Deus teríamos uma grande quantidade de deuses cada um achando-se limitado pelos outros mas nem por isso menos infinitos contradição que implicaria necessariamente a destruição mútua dos homens a impossibilidade de que existisse mais do que um quanto as parcelas é outra coisa nada de mais racional com efeito que uma parcela seja limitada por outra e que ela seja menor do que o todo aqui se apresenta outra contradição ser maior e menor são dois atributos da matéria não do espírito tal como compreendem os idealistas segundo os materialistas é verdade o espírito outra coisa não é senão o funcionamento do organismo totalmente material do homem e a grandeza ou a pequenez do espírito depende da maior ou menor perfeição material do organismo humano mas esses mesmos atributos de limitações e de grandezas relativas não podem ser atribuídos ao espírito tal como o compreendem os idealistas ao espírito absolutamente imaterial ao espírito existindo fora de qualquer matéria lá não pode haver nem maior nem menor nem qualquer limite entre os espíritos pois só há um único espírito Deus se acrescentarmos que as parcelas infinitamente pequenas e limitadas que constituem as almas humanas são ao mesmo tempo imortais evidenciar-se há o cúmulo da contradição mas é uma questão de fé deixemos isso de lado expôs a divindade destroçada e alojada por infinitas pequenas partes numa imensa quantidade de seres de todos os sexos de todas as idades de todas as raças e de todas as cores eis aí uma situação excessivamente incômoda e infeliz pois as parcelas divinas reconhecem-se tão pouco no início de sua existência que começam por entre devorar-se todavia no meio desse estado de barbárie e de brutalidade totalmente animal essas parcelas divinas as almas humanas conservam como que uma vaga lembrança de sua divindade primitiva e são invencivelmente arrastadas rumo a seu todo elas se procuram elas o procuram é a própria divindade espalhada e perdida no mundo material que se procura nos homens e está de tal forma embrutecida por essa multidão de prisões humanas nas quais se acha espalhada que ao se procurar comete loucuras sobre loucuras começando pelo fetichismo ela se procura e adora a si mesma ora numa pedra ora num pedaço de pau ora num esfregão é até mesmo muito provável que jamais tivesse saído do esfregão se a outra divindade que não se deixou diminuir na matéria e se conservou no estado de espírito puro nas alturas sublimes do ideal absoluto ou nas regiões celestes não tivesse tido piedade dela eis o novo mistério é o da divindade que se cinge em duas metades mas ambas igualmente infinitas e das quais Deus Pai conserva-se nas puras regiões imateriais a outra Deus Filho deixa-se enfraquecer na matéria nós iremos ver daqui a pouco estabelecer as relações contínuas de cima para baixo de baixo para cima entre as duas divindades separadas uma da outra e essas relações consideradas como um único ato eterno e constante que constituirão o Espírito Santo tal é em seu verdadeiro sentido teológico e metafísico o grande e terrível mistério da trindade cristã mas deixemos rapidamente essas alturas e vejamos o que se passa sobre a terra Deus Pai vendo do alto do seu esplendor eterno que o pobre filho Deus humilhado atordoado por sua queda mergulhou e perdeu-se de tal forma na matéria que preso ao seu estado humano não consegue reencontrar-se decide socorrê-lo entre essa imensa quantidade de parcelas simultaneamente imortais divinas e infinitamente pequenas nas quais Deus Filho disseminou-se a ponto de não poder reconhecer-se Deus Pai escolhe aquelas que mais lhe aprazem ele toma seus inspirados seus profetas seus gêmeos virtuosos os grandes benfeitores e legisladores da humanidade Zoroastro Buda Moisés Confúcio Lissurgo Solon Sócrates o divino Platão e sobretudo Jesus Cristo a completa realização de Deus Filho enfim recolhido e centrado numa pessoa humana todos os apóstolos São Pedro São Paulo e São João Constantino o Grande Maomé depois Gregório VII Carlos Magno Dante segundo uns Lutero também Voltaire Rousseau Robespierre e Danton e muitos outros grandes e santos personagens dos quais é impossível recapitular todos os nomes mas entre os quais como russo peço para não se esquecerem de São Nicolau eis que chegamos a manifestação de Deus sobre a terra mas tão logo Deus aparece o homem aniquila-se diz-se-á que não aniquila visto que ele próprio é uma parcela de Deus perdão admito que a parcela de um todo determinado limitado por menor que seja essa parte seja uma quantidade uma grandeza positiva mas uma parcela do infinitamente grande comparada com ele é infinitamente pequena multiplicai bilhões de bilhões por bilhões de bilhões seu produto em comparação ao infinitamente grande será infinitamente pequeno e o infinitamente pequeno é igual a zero Deus é tudo por conseguinte o homem e todo mundo real com ele o universo nada são vós não escapareis disso Deus aparece o homem aniquila-se e quanto maior torna-se a divindade mais a humanidade torna-se miserável essa é a história de todas as religiões esse é o efeito de todas as inspirações e de todas as legislações divinas na história o nome de Deus é a terrível clava com a qual os homens diversamente inspirados os grandes gênios abateram a liberdade a dignidade a razão e a prosperidade dos homens tivemos inicialmente a queda de Deus temos agora uma queda que nos interessa mais a do homem causada pelo aparecimento da manifestação de Deus sobre a terra vede em que erro profundo encontram-se nossos caros e ilustres idealistas ao nos falarem de Deus eles creem eles querem educar-nos emancipar-nos enobrecer-nos e ao contrário eles esmagam-nos e aviltam-nos com o nome de Deus imaginam poder estabelecer a fraternidade entre os homens e ao contrário criam o orgulho o desprezo semeiam a discórdia o ódio a guerra fundam a escravidão isso porque com Deus vem os diferentes graus de inspiração humana a humanidade divide-se em homens muito inspirados menos inspirados não inspirados todos são igualmente nulos diante de Deus é verdade mas comparados uns aos outros uns são maiores do que os outros não somente pelo fato o que não seria nada visto que a desigualdade de fato perde-se por si mesmo na coletividade quando não pode agarrar-se a nenhuma ficção ou instituição legal mas pelo direito divino da inspiração o que constitui logo em seguida uma desigualdade fixa constante petrificada os mais inspirados devem ser escutados e obedecidos pelos menos inspirados pelos não inspirados eis o princípio da autoridade bem estabelecido e com ele as instituições fundamentais da escravidão da igreja e do estado de todos os despotismos o dos doutrinadores ou dos inspirados religiosos é o pior eles são tão ciumentos da glória de Deus e do triunfo da ideia que não lhes resta mais coração nem pela liberdade nem pela dignidade nem mesmo pelo sofrimento dos homens vivos homens reais o zelo divino a preocupação com a ideia acabam por dissecar nas almas mais delicadas os corações mais compassivos as fontes do amor humano considerando tudo o que é tudo o que se faz no mundo do ponto de vista da eternidade ou da ideia abstrata eles tratam com desdém as coisas passageiras mas toda a vida dos homens reais dos homens em carne e osso só é composta de coisas passageiras eles próprios nada mais são do que seres que passam e que uma vez passados são substituídos por outros também passageiros mas que não retornam jamais o que há de permanente ou de relativamente eterno é a humanidade que se desenvolve constantemente de geração em geração digo relativamente eterno porque uma vez destruído nosso planeta e ele não pode deixar de perecer cedo ou tarde pois tudo que começa tem necessariamente um fim uma vez nosso planeta decomposto para servir sem dúvida alguma de elemento a alguma nova formação no sistema do universo o único realmente eterno quem pode saber o que acontecerá com todo o nosso desenvolvimento humano todavia como o momento dessa dissolução encontra-se imensamente afastado de nós podemos considerar em relação a vida humana tão curta a humanidade eterna mas esse fato de a humanidade ser progressiva só é real e vivo por suas manifestações em tempos determinados em lugares determinados em homens realmente vivos e não em sua ideia geral a ideia geral é sempre uma abstração e por isso mesmo de alguma forma uma negação da vida real a ideia geral é sempre uma abstração e por isso mesmo de alguma forma uma negação da vida real a ciência só pode compreender e denominar os fatos reais em seu sentido geral em suas relações em suas leis numa palavra o que é permanente em suas informações contínuas mas jamais seu lado material individual por assim dizer palpitante de realidade e de vida e por isso mesmo fugitivo e inapreensível a ciência compreende o pensamento da realidade não a realidade em si mesma o pensamento da vida não a vida em seu limite um único limite verdadeiramente intransponível para ela porque ela está fundada sobre a própria natureza do pensamento que é o único órgão da ciência sobre essa natureza fundam-se os direitos incontestáveis e a grande missão da ciência mas também sua impotência vital e mesmo sua ação malfazeja todas as vezes que por seus representantes oficiais nomeados ela roga-se o direito de governar a vida a missão da ciência é constatar as relações gerais das coisas passageiras e reais reconhecendo as leis gerais que são inerentes ao desenvolvimento dos fenômenos do mundo físico e do mundo social ela assenta por assim dizer as balizas imutáveis da marcha progressiva da humanidade indicando as condições gerais cuja observação rigorosa e necessária e cuja ignorância ou esquecimento será sempre fatal uma palavra a ciência é a bússola da vida mas não é a vida a ciência é imutável impessoal geral abstrata insensível como as leis das quais ela nada mais é que a reprodução ideal refletida ou mental isto é cerebral para lembrarmos de que a ciência nada mais é que um produto material de um órgão material o cérebro a vida é fugidia e passageira mas também palpitante de realidade individualidade sensibilidade sofrimentos alegrias aspirações necessidades e paixões é somente ela que espontaneamente cria as coisas e os seres reais a ciência nada cria ela constata e reconhece somente as criações da vida e todas as vezes que os homens de ciência saindo de seu mundo abstrato envolvem-se com a criação viva no mundo real tudo que eles propõem ou tudo que eles criam é pobre ridiculamente abstrato privado de sangue e vida natimorto igual ao homúnculos criado por Wagner o discípulo pedante do imortal doutor Fausto disso resulta que a ciência tem por missão única iluminar a vida e não governá-la o governo da ciência e dos homens da ciência ainda que fossem positivistas discípulos de Auguste Conté ou ainda discípulos da escola doutrinária do comunismo alemão não poderia ser outra coisa senão um governo impotente ridículo desumano cruel opressivo explorador malfazejo pode-se dizer disso que os homens da ciência como tais o que digo dos teólogos e metafísicos eles não tem nem sentido nem coração para os seres individuais e vivos não se pode sequer fazer-lhes uma censura pois é a consequência natural de sua profissão enquanto homens de ciência eles só podem interessar-se pelas generalidades pelas leis absolutas e não levar em conta outra coisa a individualidade real e viva só é perceptível para uma ou outra individualidade viva não para uma individualidade pensante não para o homem que por uma série de abstrações põe-se fora e acima do contato imediato da vida ela pode existir para eles somente como um exemplar mais ou menos perfeito da espécie isso é uma abstração determinada se é um coelho por exemplo quanto mais bonito for o espécimen mais o cientista o dissecará com felicidade na esperança de poder fazer sair dessa própria destruição a natureza geral a lei da espécie se ninguém se opusesse a isso não existiria mesmo em nossos dias um número de fanáticos capazes de fazer as mesmas experiências com o homem e se todavia os cientistas naturalistas não dissecam o homem vivo não é a ciência são os protestos todo poderosos da vida que os fazem parar ainda que eles passem estudando três quartos de sua existência e que na atual organização formem um tipo de mundo a parte o que prejudica simultaneamente a saúde de seu coração e a de seu espírito eles não são exclusivamente homens da ciência mas são também mais ou menos homens da vida todavia não se deve confiar nisso se se pode estar mais ou menos seguro de que um cientista não ousaria tratar um homem hoje como trata um coelho resta sempre a temer que o corpo de cientista submeta os homens vivos a experiências científicas sem dúvida interessantes mas que seriam não menos desagradáveis para suas vítimas se não podem fazer experiências com o corpo dos indivíduos eles não pedirão nada mais do que fazê-las com o corpo social e eis o que é precioso absolutamente impedir em sua organização atual monopolizando a ciência permanecendo assim fora da vida social os cientistas formam uma casta a parte oferecendo muita analogia com a casta dos padres a abstração científica é seu deus as individualidades são suas vítimas e eles são seus sacrificadores nomeados a ciência não pode sair da esfera das abstrações em relação a isso ela é muito inferior à arte que ela também está ligada a tipos e situações gerais mas que os encarna por um artifício que lhe é próprio sem dúvida essas formas de arte não são a vida mas não deixam de provocar em nossa imaginação a lembrança e o sentido da vida a arte individualiza sob certa forma os tipos e as situações que concebe por meio de individualidades sem carne e osso e consequentemente permanentes e imortais que tem o poder de criar ela nos faz lembrar das individualidades vivas reais que aparecem e desaparecem sob nossos olhos a arte é pois sob uma certa forma o retorno da abstração à vida a ciência é ao contrário a imolação perpétua da vida fugitiva passageira mas real sob o altar das eternas abstrações a ciência é tão pouco capaz de compreender a individualidade de um homem quanto a de um coelho não é que ela ignore o princípio da individualidade ela o concebe perfeitamente como princípio mas não como fato ela sabe muito bem que todas as espécies animais inclusive a espécie humana só possuem existência real em um número indefinido de indivíduos nascendo e morrendo para dar lugar a novos indivíduos igualmente fugidios ela sabe que elevando-se das espécies animais às espécies superiores o princípio da individualidade determina-se mais os indivíduos aparecem mais completos e mais livres ela sabe que o homem o último e o mais perfeito animal dessa terra apresenta a individualidade mais completa e mais notável por causa da sua faculdade de conceber concretizar personificar de um certo modo em sua existência social e privada a lei universal ela sabe enfim quando não está viciada pelo doutrinarismo teológico ou metafísico político ou jurídico ou mesmo por um estreito orgulho quando ela não é surda aos instintos e as aspirações da vida ela sabe e essa é sua última palavra que o respeito ao homem é a lei suprema da humanidade e que o grande o verdadeiro objetivo da história o único legítimo é a humanização e a emancipação é a liberdade real a prosperidade de cada indivíduo vivo na sociedade a menos que se recaia nas ficções liberticidas do bem público representado pelo estado ficções fundadas sempre sobre a emulação sistemática do povo deve-se reconhecer que a liberdade e a prosperidade coletivas só existem sob a condição de representar a soma das liberdades e das prosperidades individuais a ciência sabe de todas essas coisas mas ela não vai e não pode ir além a abstração constituindo sua própria natureza pode conceber bem o princípio da individualidade real e viva mas não pode ter nada a fazer com os indivíduos reais e vivos ela ocupa-se dos indivíduos em geral mas não de Pierre ou de Jacques não de tal ou qual que não existem que não podem existir para ela seus indivíduos são mais uma vez apenas abstrações todavia não são individualidades abstratas são os indivíduos agindo e vivendo que fazem a história as abstrações só caminham conduzidas por homens reais para esses seres formados não apenas em ideias mas em realidade de carne e de sangue a ciência não tem coração elas consideram quando muito como carne para desenvolvimento intelectual e social o que que fazem as condições particulares e o destino fortuito de Pierre ou de Jacques ela tornasse-ia ridícula ela abdicaria ela aniquilar se ia se quisesse ocupar-se disso de outra forma que não habitual em apoio de suas teorias eternas e seria ridículo censurá-la pois ela obedece as suas leis ela não pode compreender o concreto ela só pode mover-se em abstrações sua missão é ocupar-se da situação e das condições gerais da existência e do desenvolvimento seja da espécie humana em geral seja de tal raça de tal povo de tal classe ou categoria de indivíduos suas causas gerais de sua prosperidade de sua decadência ou dos meios gerais bons para fazê-los progredir de todas as maneiras desde que ela realize ampla e racionalmente essa tarefa ela terá feito todo o seu dever e seria realmente injusto pedir-lhe mais mas seria igualmente ridículo seria desastroso confiar-lhe uma missão que ela é incapaz de realizar visto que sua própria natureza força-se a ignorar a existência e o destino de Pierre e de Jacques ela continuaria a ignorá-los mas seus representantes nomeados homens em nada abstrato mas ao contrário muito vivos possuindo interesses muito reais cedendo a influência perniciosa que o privilégio exerce fatalmente sobre os homens acabariam por esfolar os outros homens em nome da ciência como se esfolaram até agora os padres os políticos de todas as cores e os advogados em nome de Deus do Estado do direito jurídico o que prego é até certo ponto a revolta da vida contra a ciência ou melhor contra o governo da ciência não para destruir a ciência seria um crime de lesa humanidade mas para recolocá-la em seu lugar de maneira que ela não possa jamais sair de novo até o presente momento toda a história humana nada mais foi senão uma imolação perpétua e sangrenta de milhões de pobres seres humanos a uma abstração impiedosa qualquer Deus pátria poder do Estado honra nacional direitos históricos liberdade política bem público tal foi até agora o movimento natural espontâneo e fatal das sociedades humanas nada podemos fazer para mudar isso devemos suportá-lo em relação ao passado como suportamos todas as fatalidades atuais deve-se acreditar que essa era a única via possível para a educação da espécie humana não devemos nos enganar mesmo procurando informar amplamente sobre os artifícios maquiavélicos das classes governamentais devemos reconhecer que nenhuma minoria teria sido bastante poderosa para impor todos esses horríveis sacrifícios às massas se não tivesse havido nelas mesmas um movimento vertiginoso espontâneo levando-as a se sacrificarem sempre ora uma ora outra dessas abstrações devoradoras que vampiros da história sempre se nutriram de sangue humano que os teólogos os políticos e os juristas achem isso muito bom nós os compreendemos sacerdotes dessas abstrações eles vivem apenas dessa contínua emulação das massas populares que a metafísica dê a isso também seu consentimento não deve surpreendermos também ela não possui outra missão senão a de legitimar e de racionar tanto quanto for possível o que é iníquo e absurdo mas o que se deve deplorar é o fato de a ciência positiva ter mostrado as mesmas tendências ela o fez por duas razões inicialmente porque constituída fora da vida ela é representada por um corpo privilegiado e em seguida porque ela própria colocou-se até aqui como objetivo absoluto e último de todo desenvolvimento humano por uma crítica judiciosa que ela pode e que em última instância se verá forçada a exercer contra si mesma ela deveria ter compreendido que ao contrário ela é somente um meio para a realização de um objetivo bem mais elevado o da completa humanização de todos os indivíduos que nascem vivem e morrem na terra a imensa vantagem da ciência positiva sobre a teologia metafísica a política e o direito jurídico consiste no seguinte no lugar das abstrações enganosas e funestas pregradas por essas doutrinas ela apresenta abstrações verdadeiras que exprimem a natureza geral e a lógica das coisas as relações e as leis gerais de seu desenvolvimento eis o que lhe assegurará sempre uma grande posição na sociedade ela constituirá de alguma forma sua consciência coletiva mas há um lado pelo qual ela só se parece com todas as doutrinas anteriores possuindo e só podendo ter por objetivo abstrações ela é forçada por sua natureza a ignorar os homens reais fora dos quais as abstrações mais verdadeiras não tem nenhuma existência para remediar esse efeito radical a ciência do futuro deverá proceder da mesma forma diferente das doutrinas do passado essas últimas prevaleceram-se na ignorância das massas para sacrificá-las com volúpia as suas abstrações por sinal sempre muito lucrativo para aqueles que os representam em carne e osso a ciência positiva reconhecendo sua incapacidade absoluta de conceber os indivíduos reais e de interessar-se por seu destino deve definitiva e absolutamente renunciar ao governo das sociedades pois se ela imiscuir-se não poderá fazer outra coisa se não sacrificar sempre os homens vivos que ela ignora as abstrações de que faz o único objeto de suas legítimas preocupações a verdadeira ciência da história ainda não existe quando muito começa-se a entrever hoje as condições extremamente complicadas mas suponhamos definitivamente feita o que ela poderá nos dar ela restabelecerá o quadro fiel e refletido do desenvolvimento natural das condições gerais materiais e ideais econômicas políticas e sociais religiosas filosóficas estéticas e científicas das sociedades que tiveram uma história mas esse quadro universal da civilização humana por mais detalhado que seja jamais poderá conter-se não apreciações gerais e por consequência abstratas os bilhões de indivíduos que forneceram a matéria viva e sofredora dessa história ao mesmo tempo triunfante e lúgubre triunfante pela imensa hecatombe de vítimas humanas esmagadas sobre sua carruagem esses bilhões de obscuros indivíduos sem os quais nenhum dos grandes resultados abstratos da história teria sido obtido e que notemo e que jamais se beneficiaram com qualquer desses resultados não encontrarão sequer o mínimo lugar em nossos anais eles viveram e foram sacrificados pelo bem da humanidade abstrata e estudo será preciso censurar a ciência da história seria injusto e ridículo os indivíduos são inapreensíveis pelo pensamento pela reflexão até mesmo pela palavra humana que só é capaz de exprimir abstrações eles são inapreensíveis no presente tanto quanto no passado assim a própria ciência social a ciência do futuro continuará forçosamente a ignorá-los tudo o que temos direito é exigir dela é que nos indique com mão fiel e segura as causas gerais dos sofrimentos individuais e entre essas causas ela sem dúvida não esquecerá a imolação e a subordinação ainda muito frequentes infelizmente dos indivíduos vivos as generalidades abstratas e ao mesmo tempo mostrar-nos-á as condições gerais necessárias à emancipação real dos indivíduos vivendo na sociedade eis sua missão eis também seus limites para além dos quais a ação da ciência social só poderá ser impotente e funesta fora desses limites começa a pretensão doutrinária e governamental dos seus representantes nomeados de seus padres é tempo de acabar com esses pontífices ainda que se dessem o nome de democratas socialistas mais uma vez a única missão da ciência é iluminar o caminho no entanto liberta de todos os seus entraves governamentais e doutrinários e devolvida a plenitude de sua ação somente a vida pode criar como resolver esta antinomia de um lado a ciência é indispensável à organização racional da sociedade de outro ela é incapaz de se interessar pelo que é real e vivo esta contradição só pode ser resolvida de uma única maneira é preciso que a ciência não permaneça mais fora da vida de todos tendo por representante um corpo de cientistas diplomados é necessário que ela se fundamente e se dissemine nas massas a ciência chamada doravante a representar a consciência coletiva da sociedade deve realmente tornar-se propriedade de todo o mundo assim sem nada perder de seu caráter universal do qual jamais poderá se desviar sob pena de cessar de ser ciência e continuando a se ocupar exclusivamente das causas gerais das condições e das relações fixas dos indivíduos e das coisas ela se fundirá a vida imediata e real de todos os indivíduos será um movimento análogo àquele que fez dizer aos pregadores no movimento do início da reforma religiosa que não havia mais necessidade de padres para um homem que se tornará dali em diante seu próprio padre graças à intervenção invisível do Senhor Jesus Cristo tendo conseguido finalmente engolir o seu bom Deus mas aqui não se trata nem de Jesus Cristo nem de bom Deus nem de liberdade política nem de direito jurídico todas as coisas teológicas ou metafisicamente reveladas e todas igualmente indigestas o mundo das abstrações científicas não é revelado ele é inerente ao mundo real do qual nada mais é do que a expressão e a representação geral ou abstrata sem que forme uma região separada representada especialmente pelo corpo dos cientistas este mundo ideal ameaça nos tomar em relação ao mundo real o lugar do bom Deus reservando a seus representantes nomeados o ofício de padres e por isso que é preciso dissolver a organização especial dos homens de ciência pela instrução geral igual para todos e para todas a fim de que as massas cessando de ser rebanhos conduzidos e tosqueados por padres privilegiados possam controlar a direção de seus destinos mas enquanto as massas não tiverem chegado a este grau de instrução será necessário que elas se deixem governar pelos homens de ciência certamente que não seria melhor para elas absterem-se da ciência do que deixarem governar por homens de ciência o governo desses homens teria como primeira consequência tornar a ciência inacessível ao povo porque as instituições atuais da ciência são essencialmente aristocráticas a aristocracia de homens de ciência do ponto de vista prático a mais implacável e do ponto de vista social a mais vaidosa e mais insultante tal seria o poder constituído em nome da ciência este regime seria capaz de paralisar a vida e o movimento da sociedade os homens de ciência sempre presunçosos sempre autossuficientes e sempre impotentes gostariam de se imiscuir em tudo e as fontes da vida se dissecariam sob seu sopro de abstrações mais uma vez a vida não a ciência cria a vida somente a abstração espontânea do povo pode criar a liberdade sem dúvida será bastante feliz que a ciência possa a partir de agora iluminar a marcha do povo para sua emancipação mas é melhor a ausência de luz do que uma luz trêmula e incerta servindo apenas para extraviar aqueles que a seguem não é em vão que o povo percorreu uma longa carreira histórica e que pagou seus erros por séculos de miséria o resumo prático de suas dolorosas experiências constitui um tipo de ciência tradicional que sob certos pontos de vista tem o mesmo valor de ciência teórica enfim uma parte da juventude aqueles que dentre os burgueses estudiosos que sentirão bastante ódio contra a mentira a hipocrisia a injustiça e a covardia da burguesia por encontrarem si próprios a coragem de lhes virar as costas e bastante paixão para abraçar sem reserva a causa justa e humana do proletariado estes serão como já disse os instrutores fraternos do povo graças a eles ninguém precisará do governo dos homens de ciência se o povo deve evitar o governo dos homens de ciência com maior razão deve-se precaver contra os idealistas inspirados quanto mais sinceros são os crentes e os padres mais se tornam perigosos a abstração científica já disse é uma abstração racional verdadeira em sua essência necessária a vida da qual é a representação teórica ou se preferir em consciência ela pode ela deve ser absorvida e dirigida pela vida a abstração idealista ou seja Deus é um veneno corrosivo que destrói e corrompe a vida que a deturpa e a mata o orgulho dos homens de ciência nada mais sendo do que uma arrogância pessoal pode ser dobrado e quebrado o orgulho dos idealistas não sendo em nada pessoal mas divino é irracível e implacável ele pode ele deve morrer mas jamais se derá enquanto lhes restar um sopro de vida tentará subjugar os homens a seu Deus é assim que os tenentes da Prússia os idealistas práticos da Alemanha gostariam de ver esmagar o povo sobre a bota e espora de seu imperador é a mesma lei e o objetivo não é nada diferente o resultado da lei é sempre a escravidão é ao mesmo tempo o triunfo do materialismo mais feio e mais brutal não há necessidade de demonstrá-lo para a Alemanha seria preciso ser cego para vê-lo o homem como toda a natureza viva é um ser completamente material o espírito a faculdade de pensar de receber e de refletir as diferentes sensações exteriores e interiores de se lembrar delas quando passaram e de reproduzi-las pela imaginação compará-las e distingui-las abstrair as determinações comuns e criar assim noções gerais enfim formar as ideias agrupando e combinando as noções segundo maneiras diferentes numa palavra a inteligência única criadora de todo o mundo ideal é uma propriedade do corpo animal e especialmente do organismo cerebral sabêmo-lo de maneira certa pela experiência de todos que nenhum fato jamais desmentiu e que todo homem pode verificar a cada instante de sua vida em todos os animais sem acetuar as espécies complementares inferiores encontramos um certo grau de inteligência e vemos que na série das espécies a inteligência animal se desenvolve ainda mais quando a organização de uma espécie se aproxima daquela do homem porém somente no homem ela alcança este poder de abstração que constitui propriamente o pensamento a experiência universal que é a única origem a fonte de todos os nossos conhecimentos demonstra-nos pois que toda inteligência está sempre ligada a um corpo animal qualquer e que a intensidade e o poder dessa função animal dependem da perfeição relativa do organismo este resultado da experiência universal não é somente aplicável às diferentes espécies animais nós os constatamos igualmente dos homens cuja potência intelectual e moral depende da forma tão evidente da maior ou menor perfeição de seu organismo como raça como nação como classe e como indivíduos que não é necessário insistir sobre este ponto por outro lado é certo que nenhum homem tenha visto ou podido ver alguma vez o espírito puro desprendido de toda forma material existindo separadamente de um corpo animal qualquer mas se ninguém a viu como foi que os homens puderam chegar a crer em sua existência o fato dessa crença é certo e senão universal como dizem todos os idealistas pelo menos muito geral e como tal é inteiramente digno de nossa extrema atenção uma crença geral por mais estúpida que seja dar-se uma influência muito poderosa sobre o destino dos homens para que possa ser permitido ignorá-la ou dela fazer abstração esta crença se explica por sinal de uma maneira racional o exemplo que nós oferecem as crianças e os adolescentes até mesmo muitos homens que ultrapassaram em vários anos a maioridade prova-nos que o homem pode exercer por muito tempo suas faculdades mentais antes de perceber a maneira como as exerce nesse período do funcionamento do espírito inconsciente de si mesmo desta ação da inteligência ingênua ou crédula o homem obcecado pelo mundo exterior levado por este aguilhão interior que se chama vida e as múltiplas necessidades cria uma quantidade de imaginações noções e ideias necessariamente muito imperfeitas no início muito pouco conformes à realidade das coisas e dos fatos que elas se esforçam para exprimir ainda não tendo consciência de sua própria ação inteligente ainda não sabendo o que ele próprio produziu e continua a produzir estas imaginações estas noções estas ideias ignorando sua origem totalmente subjetiva isto é humana ele deve naturalmente considerá-las como seres objetivos como seres reais totalmente independentes de si existindo por eles e neles mesmos foi assim que os povos primitivos emergindo lentamente de sua inocência animal criaram seus deuses o os criado sem ressuspeitar que foram seus únicos criadores eles os adoraram considerando-los como seres reais infinitamente superiores a si próprios atribuindo-lhes a onipotência e se reconheceram suas criaturas seus escravos à medida que as ideias humanas se desenvolvem os deuses que nunca foram outra coisa senão revelação fantástica ideal poética da imagem invertida idealizam-se também inicialmente fetiches grosseiros eles se tornam pouco a pouco espíritos puros existindo fora do mundo visível e enfim no transcurso da história eles acabam por se confundir num único ser divino espírito puro eterno absoluto criador e senhor dos mundos em todo desenvolvimento legítimo ou falso real ou imaginário coletivo ou individual é sempre o primeiro passo que custa o primeiro ato é o mais difícil uma vez ultrapassada a dificuldade o resto se desenvolve naturalmente como uma consequência necessária o que era difícil no desenvolvimento histórico desta terrível loucura religiosa que continua a obsedar era apresentar um mundo divino tal e qual exterior ao mundo real este primeiro ato de loucura tão natural do ponto de vista fisiológico e por consequência necessário na história da humanidade não se realiza de uma só vez foram necessários não sei quantos séculos para desenvolver e para fazer penetrar esta crença nos hábitos sociais dos homens mas uma vez estabelecida ela se tornou todo poderosa como se torna necessariamente a loucura ao apoderar-se do cérebro do homem tomai um louco qualquer que seja o objetivo de sua loucura e vereis que a ideia obscura e fixa que o obseda parece-lhe a mais natural do mundo e que ao contrário as coisas da realidade que estão em contradição com esta ideia parecem-lhe loucuras ridículas e odiosas bem a religião é uma loucura coletiva tanto mais poderosa por ser tradicional e porque sua origem se perde na antiguidade mais remota como loucura coletiva ela penetrou até o fundo da existência pública e privada dos povos ela se encarnou na sociedade se tornou por assim dizer sua alma e seu pensamento todo homem é envolvido por ela desde o seu nascimento ele a suga com o leite de sua mãe absorve-a de tudo o que toca de tudo o que vê ele foi por ela tão bem nutrido envenenado penetrado em todo o seu ser que mais tarde por poderoso que seja seu espírito natural precisa fazer esforços espantosos para se livrar dela e ainda assim não consegue de uma maneira completa nossos idealistas modernos são uma prova disso e nossos imaterialistas doutrinários os conservadores alemães são outra eles não souberam se desfazer da religião do estado uma vez bem estabelecido o mundo sobrenatural o mundo divino na imaginação dos povos o seu desenvolvimento dos diferentes sistemas religiosos seguiu seu curso natural e lógico todavia conformando-se com o desenvolvimento contemporâneo das relações econômicas e políticas das quais ele foi em todos os tempos no mundo da fantasia religiosa a reprodução fiel e a consagração divina foi assim que a loucura coletiva e histórica que se chama religião se desenvolveu desde o fetichismo passando por todos os graus do politeísmo ao monoteísmo cristão o segundo passo no desenvolvimento das crenças religiosas sem dúvida o mais difícil após o estabelecimento de um mundo divino separado foi precisamente a transição do politeísmo ao monoteísmo do materialismo religioso dos pagãos a fé espiritualista dos cristãos os deuses pagãos e aí está seu caráter principal eram antes de tudo deuses exclusivamente nacionais muito numerosos eles conservaram necessariamente um caráter mais ou menos material ou melhor porque eram materiais é que foram tão numerosos sendo a diversidade um dos principais atributos do mundo real os deuses pagãos não eram propriamente a negação das coisas reais eles nada mais eram do que seu exagero fantástico vimos o quanto essa transição custou ao povo judeu no qual ela constituiu por assim dizer toda a história Moisés e os profetas tentaram por todos os meios fazer a pregação do deus único mas o povo recaía sempre a sua primeira idolatria a antiga fé muito mais natural com vários bons deuses materiais humanos palpáveis o próprio Jeová seu deus único o deus de Moisés e dos profetas ainda era um deus extremamente nacional servindo-se para recompensar e para punir seus fiéis seu povo eleito somente de argumentos materiais frequentemente estúpidos sempre grosseiros e ferozes não parece sequer que a fé em sua existência tenha implicado a negação da existência dos deuses primitivos o deus judeu não negava a existência de seus rivais somente não queria que seu povo o adorasse ao lado de si Jeová era um deus ciumento seu primeiro mandamento foi o seguinte eu sou teu deus e não adorarás outros deuses além de mim Jeová portanto foi apenas o primeiro esboço material e muito menos grosseiro do idealismo moderno ele nada mais era por sinal que um deus nacional como o deus eslavo a que adoram os generais súditos submissos e pacientes do imperador de todas as rússias como o deus alemão que proclamam os pietistas e os generais alemão súditos de Guilherme I em Berlim o ser supremo não pode ser um deus nacional ele deve ser o de toda a humanidade o ser supremo não pode ser também o ser material ele deve ser a negação de toda a matéria o espírito puro para a realização do culto do ser supremo foram necessárias duas coisas primeira uma realização igual a humanidade pela negação das nacionalidades e dos cultos nacionais segunda um desenvolvimento já muito avançado das ideias metafísicas para espiritualizar o Jesus tão grosseiro dos judeus a primeira condição foi preenchida pelos romanos de uma maneira sem dúvida muito negativa pela conquista da maioria dos países conhecidos dos antigos e pela destruição de suas instituições nacionais graças a eles o altar de um deus único e supremo pôde se estabelecer sobre as ruínas de outros milhares de altares os deuses de todas as nações vencidas reunidas no panteão anularam-se mutuamente quanto a segunda condição a espiritualização de Jeová ela foi realizada pelos gregos bem antes da conquista de seu país pelos romanos a Grécia em seu fim histórico já havia recebido do oriente um mundo divino que fora definitivamente estabelecido na fé tradicional de seus povos nesse período de instinto anterior a sua história política ela tinha desenvolvido é prodigiosamente humanizado por seus poetas e quando ela começou verdadeiramente sua história já possuiu uma religião inteiramente pronta a mais simpática e a mais nobre de todas as religiões que tenha existido pelo menos tanto quanto uma religião isto é uma mentira pode ser nobre e simpática se os grandes pensadores nenhum povo teve pensadores maiores do que a Grécia encontraram um mundo divino estabelecido não somente fora deles próprios no povo mas também neles mesmo como hábito de sentir e pensar e naturalmente eles o tomaram como ponto de partida já foi muito bom que eles nada fizessem de teologia quer dizer que eles não se aborrecessem em reconciliar a razão nascente com os absurdos desses ou daqueles deuses daquele deus como fizeram na Idade Média os escolásticos eles deixaram os deuses fora de suas especulações e se ligaram diretamente a ideia divina una invisível toda poderosa eterna absolutamente espiritualista e não pessoal os metafísicos gregos foram portanto muito mais que os judeus os criadores de um deus cristão os judeus apenas acrescentaram a ele a brutal personalidade de seu jeová que um gênio sublime como o divino Platão tenha podido estar absolutamente convencido da realidade da ideia divina isso nos demonstra o quanto é contagiosa o quanto é todo poderosa a tradição da loucura religiosa mesmo sobre os maiores espíritos por sinal não devemos nos surpreender com isso pois mesmo nos dias de hoje o maior gênio filosófico de Aristóteles e Platão que é Hegel esforçou em seu trono transcendente ou celeste as ideias divinas das quais Kant havia demolido a objetividade por uma crítica infelizmente imperfeita e muito metafísica e verdade que Hegel portou-se de uma maneira tão indelicada em sua obra de restauração que matou definitivamente o bom deus retirou dessas ideias seu caráter divino ao demonstrar a quem quiser lê-lo que elas jamais foram outra coisa senão uma criação do espírito humano correndo à procura de si próprio através da história para por fim a todas as loucuras religiosas e a miragem divina só lhe faltou pronunciar essa grande frase dita depois quase ao mesmo tempo por dois grandes espíritos e sem que nenhum tivesse ouvido falar um do outro Ludwin Fwerbeck o discípulo e o demoridor de Hegel e Auguste Comte o fundador da filosofia política na França a frase é a metafísica se reduz à psicologia todos os sistemas da metafísica nada mais são do que a psicologia humana se desenvolvendo na história agora não nos é mais difícil compreender como nasceram as ideias divinas como foram criadas pela faculdade abstrativa do homem mas na época de Platão este conhecimento era impossível o espírito coletivo e por consequência também o espírito individual mesmo o do maior gênio não estava maduro para isto mal pôde ser dito em com Sócrates conhece-te a ti mesmo esse conhecimento de si próprio existia apenas em estado de abstração na realidade era nulo era impossível que o espírito humano desconfiasse que era o único criador do mundo divino ele o encontrou diante de si encontrou-o como história como sentimento como hábito de pensar e fez dele necessariamente o objeto de suas mais elevadas especulações foi assim que nasceu a metafísica e que as ideias divinas base do espiritualismo foram desenvolvidas e aperfeiçoadas é verdade que depois de Platão existiu no desenvolvimento do espírito como que um movimento inverso Aristóteles o verdadeiro pai da ciência e da filosofia positiva não negou absolutamente o mundo divino mas ocupou-se com isto o mínimo possível estudou primeiramente como um analista e um experimentador que era a lógica as leis do pensamento humano e ao mesmo tempo o mundo físico não em sua essência ideal ilusória mas sob seu aspecto real depois dele os gregos de Alexandria fundaram a primeira escola das ciências positivas eles foram ateus mas o ateísmo permaneceu sem influência sobre seus contemporâneos a ciência tendeu cada vez mais a se isolar da vida quanto a negação das ideias divinas pronunciada pelos epicuristas e pelos céticos não teve nenhuma ação sobre as massas uma outra escola infinitamente mais influente formou-se em Alexandria foi a escola dos neoplatônicos estes confundindo numa mescla impura as imaginações monstruosas do oriente com as ideias de Platão foram os verdadeiros preparadores e mais tarde os elaboradores dos dogmas cristãos assim o egoísmo pessoal e grosseiro de Jeová a dominação não menos brutal e grosseira dos romanos e a especulação metafísica ideal dos gregos materializada pelo contato com o oriente tais foram os três elementos históricos que constituíram a religião espiritualista dos cristãos um Deus que se elevava pois acima das diferenças nacionais de todos os países que era de certa forma a negação direta devia ser necessariamente um ser imaterial e abstrato mas já o dissemos a fé tão difícil na existência de um semelhante ser não pode nascer de uma só vez assim também ela foi longamente preparada e desenvolvida pela metafísica grega que inicialmente estabeleceu de maneira filosófica a noção da ideia divina modelo eternamente reproduzido pelo mundo visível mas a divindade concebida e criada pela filosofia grega era uma divindade pessoal nenhuma metafísica consequentemente séria podendo se levar ao melhor se rebaixar a ideia de um Deus pessoal precisou pois imaginar um Deus que fosse único e que fosse três ao mesmo tempo ele se encontrou na pessoa brutal egoísta e cruel de Jeová o Deus nacional dos judeus mas os judeus apesar desse espírito nacional exclusivo que os distingue ainda hoje tornaram-se de fato bem antes do nascimento de Cristo o povo mais internacional do mundo arrastados em parte como cativos mas muito mais ainda levados por esta paixão mercantil que constitui um dos traços principais de seu caráter eles se disseminaram em todos os países levando com o culto de seu Jeová ao qual permaneciam tanto mais fiéis quanto mais ele os abandonava em Alexandria o Deus terrível dos judeus travou conhecimento pessoal com a divindade metafísica de Platão já muito corrompida pelo contato com o oriente e a corrompeu ainda mais pelo seu apesar de seu exclusivismo nacional ciumento e feroz não pôde com o tempo resistir às graças desta divindade ideal e impessoal dos gregos desposou-a e deste casamento nasceu o Deus espiritualista mas não o espiritual dos cristãos os neoplatônicos de Alexandria foram os principais criadores da teologia cristã entretanto a teologia ainda não constitui a religião assim como os elementos históricos não bastam para criar a história denomino de elementos históricos as condições gerais de um desenvolvimento real qualquer por exemplo a conquista do mundo pelos romanos e o encontro dos deus dos judeus com a divindade ideal dos gregos para fecundar os elementos históricos para fazê-los percorrer uma série de transformações foi necessário um fato vivo espontâneo sem o qual teriam podido permanecer muitos séculos ainda em estado de elementos improdutivos este fato não faltou ao cristianismo foi a propaganda o martírio e a morte de Jesus Cristo não sabemos quase nada deste personagem tudo que nos contam os evangelhos é tão contraditório e fabuloso que mal podemos extrair alguns traços reais e vivos o certo é que foi o pregador do povo pobre o amigo o consolador dos miseráveis dos ignorantes dos escravos e das mulheres e que foi muito amado por estas últimas prometeu a vida eterna a todos aqueles que sofrem aqui embaixo e o número destes é imenso foi crucificado como era de se esperar pelos representantes da moral oficial e da ordem pública da época seus discípulos e os discípulos destes últimos puderam se espalhar graças a conquista romana e a destruição das barreiras nacionais e propagavam o evangelho em todos os conhecidos dos antigos em todos os lugares foram recebidos de braços abertos pelos escravos e pelas mulheres as duas classes mais oprimidas mais sofredoras e naturalmente mais ignorantes do mundo antigo se fizeram alguns prosélitos no mundo privilegiado e letrado devem isso em grande parte a influência das mulheres sua propaganda mais ampla exerceu-se quase exclusivamente ao povo infeliz embrutecido pela escravidão foi a primeira importante revolta do proletariado a grande honra do cristianismo profundo incontestável e todo o segredo de seu triunfo inaudito e por sinal totalmente legítimo foi o de ter se dirigido a este público sofredor e imenso ao qual o mundo antigo impunha uma servidão intelectual e política estreita e feroz negando-lhe inclusive os direitos mais simples da humanidade de outra forma ele jamais teria podido se disseminar a doutrina que ensinavam os apóstolos do Cristo por mais consoladora que tenha parecido aos infelizes era muito revoltante muito absurda do ponto de vista da razão humana para que os homens esclarecidos tivessem podido aceitá-la com que alegria também o apóstolo Paulo fala do escândalo da fé e do triunfo dessa divina loucura rejeitada pelos poderosos e pelos sábios do século mas tanto mais apaixonadamente aceita pelos simples pelos ignorantes e pelos pobres de espírito com efeito seria preciso um bem profundo descontentamento da vida um grama a grande sede do coração e uma pobreza quase absoluta de pensamento para aceitar o absurdo cristão o mais monstruoso de todos os absurdos não era somente a negação de todas as instituições políticas sociais e religiosas da antiguidade era a inversão absoluta de senso comum de toda a razão humana o ser vivo o mundo real era consideradas dali em diante como o nada enquanto que para além das coisas existentes mesmo para além das ideias de espaço e de tempo o produto final da faculdade abstrativa do homem repousa na contemplação de seu vazio e de sua imobilidade absoluta esta abstração este capute morto absolutamente vazio de toda utilidade o verdadeiro nada Deus proclamado o único ser real eterno todo poderoso o todo real é declarado nulo e o nulo absoluto o todo a sombra se torna o corpo e o corpo se desvanece como uma sombra era de uma audácia e de um absurdo sem nome o verdadeiro escândalo da fé para as massas era o triunfo da insensatez crente sobre o espírito e para alguns a ironia de um espírito fatigado corrompido desiludido e enfadado pela busca honesta e séria da verdade era a necessidade de aturdir-se e de embrutecer-se necessidade que se encontra com frequência entre os espíritos insensibilizados credo que é absurdo não acredito somente no absurdo acredito nele precisamente e sobretudo porque ele é absurdo é assim que muitos espíritos distintos esclarecidos acreditam nos dias de hoje no magnetismo animal no espiritismo nas mesas que giram e porque ir tão longe creem ainda no cristianismo no idealismo em Deus a crença do proletariado antigo tanto quanto o do proletariado moderno era robusta e simples a propaganda cristã havia dirigido-se a seu coração não a seu espírito as suas aspirações eternas as suas necessidades aos seus sofrimentos a sua escravização não a sua razão que ainda dormia e para a qual consequentemente as contradições lógicas a evidência do absoluto não podiam existir a única questão que o interessava era saber quando chegaria a hora da libertação prometida quando chegaria o reino de Deus quanto aos dogmas teológicos não se preocupava com eles pois deles nada compreendia o proletariado convertido ao cristianismo constituía a potência material mas não o pensamento teórico quanto aos dogmas cristãos eles foram elaborados em uma série de trabalhos teológicos literários e nos concílios principalmente pelos neoplatônicos convertidos do oriente o espírito grego tinha descido tão baixo que no século sétimo da era cristã época do primeiro concílio a ideia de um Deus pessoal espírito puro eterno absoluto criador e senhor supremo existindo fora de nós era unanimemente aceita pelos padres da igreja como consequência lógica desse absurdo absoluto tornava-se desde então natural e necessário crer na imaterialidade e na imortalidade da alma humana hospedada e aprisionada em um corpo mortal em parte somente porque no corpo há uma parte que ainda que sendo corporal é imortal como a alma e deve ressuscitar com ela quanto foi difícil mesmo aos padres da igreja imaginar o espírito puro fora de qualquer forma corporal é preciso observar que em geral o caráter de todo raciocínio metafísico e teológico é o de procurar explicar um absurdo por outro foi muito oportuno para o cristianismo ter encontrado o mundo dos escravos houve outro motivo de alegria a invasão dos bárbaros esses últimos eram uma brava gente cheios de força natural e sobretudo levados por uma grande necessidade por uma capacidade de viver esses bandidos a toda prova capazes de tudo devastar e tudo engolir assim como seus sucessores os alemães atuais mas eles eram muito menos sistemáticos e pedantes que esses últimos muito menos moralistas menos sábios e em compensação muito mais independentes e orgulhosos capazes de ciências e não incapazes de liberdade como os burgueses da Alemanha moderna apesar de todas as grandes qualidades não passavam de bárbaros isto é tão diferentes para todas as questões de teologia e metafísica quanto os escravos antigos dos quais um grande número por sinal pertencia a sua raça assim uma vez vencidas suas repugnâncias práticas não foi difícil convertê-los teoricamente ao cristianismo durante dez séculos o cristianismo armado com a onipotência da igreja da igreja do estado e sem nenhuma concorrência pôde depravar corromper e falsear o espírito da Europa não havia concorrentes visto que fora da igreja não houve pensadores nem letrados apenas ela pensava somente ela falava escrevia ensinava se heresias surgiram em seu seio elas só atacavam os desenvolvimentos teológicos ou práticos do dogma fundamental não esse dogma a crença em deus o espírito puro e criador do mundo e a crença na imaterialidade da alma permaneciam de fora essa dupla crença tornou-se a base ideal de toda a civilização ocidental e oriental da Europa penetrou todas as instituições todos os detalhes da vida pública e privada das castas e das massas encarnou-se nelas por assim dizer podemos surpreendermos que depois disso essa crença tem se mantido até nossos dias continuando a exercer sua influência desastrosa sobre o espírito de elite tais como os de Mazine Michele Quinei e tantos outros vimos que o primeiro ataque foi dirigido contra ela pelo renascimento do livre espírito no século XV que produziu heróis e mártires como Vanine Giordano Bruno Galileu ainda que sufocados pelo barulho pelo tumulto e pelas paixões da reforma religiosa ele continuou sem barulho o seu trabalho invisível legando aos mais nobres espíritos de cada geração sua obra de emancipação humana pela destruição do absurdo até que enfim na segunda metade do século XVIII ele reapareceu abertamente de novo elevando ousadamente a bandeira do ateísmo e do materialismo pode-se acreditar que o espírito humano iria enfim se livrar de todas as obsessões divinas foi um erro a mentira da qual a humanidade era a vítima havia 18 séculos para só falar do cristianismo deveria se mostrar mais uma vez mais poderosa do que a verdade não mais podendo servir-se de gente negra dos corvos consagrados pela igreja padres católicos ou protestantes que tinham perdido todo o crédito serviu-se dos padres laicos dos mentores e dos sofistas togados entre os quais o principal papel foi destinado a dos homens fatais a dois homens fatais um o espírito mais falso o outro a vontade mais doutrinariamente despótica do último século Jean Jacques Rousseau e Robespierre o primeiro é o verdadeiro tipo da estreiteza e da mesquinharia desconfiada da exaltação sem outro objeto de sua própria pessoa do entusiasmo frio e da hipocrisia simultaneamente sentimental e implacável da mentira e do idealismo moderno pode-se considerá-lo como o verdadeiro criador da reação aparentemente o escritor democrático do século XVIII prepara em si mesmo o despotismo impiedoso do homem de estado foi o profeta do estado doutrinário como Robespierre seu digno e fiel discípulo tentou tornar-se seu grande padre tendo ouvido dizer por Voltaire que se não existisse Deus seria preciso inventá-lo Jean Jacques Rousseau inventou o ser supremo o deus abstrato e estéreo dos deístas e foi em nome do ser supremo e da hipócrita virtude comandada por este ser supremo que Robespierre guilhotinou os herbertistas inicialmente em seguida o próprio gênio da revolução Danton em cuja pessoa ele assassinou a república preparando assim o triunfo tornado desde aquele momento necessário da ditadura napoleônica depois do grande recuo a reação idealista procurou o encontro e encontrou servidores menos fanáticos menos terríveis mas de acordo com a estatura consideravelmente diminuta da burguesia atual na França foram Chateaubriand Lamartine e é preciso dizer Vitor Hugo o democrata o republicano quase socialista de hoje e depois deles toda a tropa melancólica sentimental de espíritos magros e pálidos que constituíram sob a direção destes mestres a escola romântica moderna na Alemanha foram Schereu e os Tick os Novales e os Werner foram Schelling e outros mais cujos nomes sequer merecem ser lembrados A literatura criada por essa escola foi o reino dos espíritos dos fantasmas Ela não suportava a claridade somente a penumbra permitia-lhes ver Ela também não suportava o contato brutal das massas Era a literatura dos aristocratas delicados distintos aspirando ao céu sua pátria e vivendo apesar dele sobre a terra Tinha horror e desprezo pela política e pelas questões do cotidiano Mas quando falava disso por acaso ela se mostrava francamente reacionária Tomava partido pela igreja contra a insolência dos livres pensadores em favor dos reis contra os povos e de todos os aristocratas contra o populacho das ruas De resto como acabamos de dizer o que dominava na escola do romantismo era uma indiferença quase completa pela política No meio das nuvens nas quais ela vivia só se podia distinguir dois pontos reais o rápido desenvolvimento do materialismo burguês e o desencadimento desenfreado das vaidades individuais Para compreender esta literatura romântica é preciso procurar sua razão de ser na transformação que se operou no seio da classe burguesa desde a revolução de 1793 Desde a renascença e a reforma até a revolução A burguesia se não na Alemanha pelo menos na Itália na França na Suíça na Inglaterra na Holanda foi o herói e o representante do gênio revolucionário da história De seu seio saía a maioria dos livre pensadores do século XVIII os reformadores religiosos dos dois séculos precedentes e os apóstolos da emancipação humana inclusive desta vez os da Alemanha do século passado Ela sozinha naturalmente apoiada sobre o braço poderoso do povo que nela tem fé fez a revolução de 1789 e 1793 Ela havia proclamado a queda da realeza e da igreja a fraternidade dos povos os direitos do homem e do cidadão Eis os seus títulos de glória Eles são imortais Em pouco tempo ele se cindiu Uma parte considerável de compradores de bens nacionais tornados ricos apoiando-se não mais sobre o proletariado das cidades mas sobre a maior parte dos camponeses da França tornados eles também proprietários de terra não aspirava a outra coisa senão a paz ao reestabelecimento da ordem pública e ao estabelecimento de um governo poderoso e regular Ela aclamou pois com alegria a ditadura do primeiro Bonaparte e ainda que sempre voltariana não viu como aos olhos o tratado com o papa e o restabelecimento da igreja oficial na França A religião é tão necessária ao povo O que significa dizer que satisfeita essa parte da burguesia começou desde então a compreender que era urgente para a preservação de sua situação e de seus bens recém-adquiridos enganar a fome não saciada dos povos pelas promessas de um maná celeste Foi então que Chateaubriand começou a pregar Napoleão caiu A restauração trouxe de volta a França a monarquia legítima e com esta o poder da igreja e da aristocracia nobiliária que recuperaram a maior parte de sua antiga influência até que veio o momento oportuno de reconquistar tudo Esta reação relançou a burguesia na revolução e com o espírito revolucionário despertou também nela o da incredulidade Ela se tornou de novo um espírito forte Por Chateaubriand de lado recomeçou a ler Voltaire não mais chegou até de terror Seus nervos enfraquecidos não comportavam mais um alimento tão forte Voltaire simultaneamente espírito forte e deísta ao contrário convinha-lhe muito Berranger e Courrier exprimiram perfeitamente esta nova tendência o deus das boas pessoas e o ideal do rei burguês ao mesmo tempo liberal e democrático retraçado sobre o fundo majestoso e doravante inofensivo das vitórias gigantescas do império Tal foi naquela época o quadro que a burguesia da França fazia do governo da sociedade Lamartine excitado pela monstruosa e ridícula inveja de se elevar à altura poética do grande Byron tinha começado estes hinos friamente delirantes em honra do deus dos fidalgos e da monarquia legítima mas seus cantos só ressoavam nos salões aristocráticos a burguesia não se escutava Berranger era seu poeta e Courier seu escritor político a revolução de julho teve por consequência o enobrecimento de seus gostos sabe-se que todo burguês na França traz em si o tipo imperecível do burguês fidalgo tipo que jamais deixa de aparecer tão logo o novo rico adquire riqueza e poder em 1830 a rica burguesia tinha definitivamente substituído a antiga nobreza do poder ela tendeu naturalmente a fundar uma nova aristocracia aristocracia de capital antes de mais nada mas em suma distinta de boas maneiras e de sentimentos delicados ela começou a sentir-se religiosa não foram de sua parte simples arremedos dos modos aristocráticos ela também era também uma necessidade de posição o proletariado tinha lhe prestado um último serviço ao ajudá-la uma vez mais a derrubar a nobreza a burguesia já não precisava mais desse auxílio pois sentia-se solidamente estabelecida a sombra do trono de julho e a aliança do povo doravante inútil começava a se tornar incômoda era preciso recolocá-lo em seu lugar o que não se pôde naturalmente fazer sem provocar uma grande indignação nas massas tornou-se necessário conter estas últimas mas em nome de que? em nome do interesse burguês cruelmente declarado? teria sido muito cínico mas quanto mais interessante é injusto desumano mais ele necessita de sanção ora aprisioná-lo senão na religião esta boa protetora de todos os satisfeitos e esta consoladora tão útil dos famintos e mais do que nunca a burguesia triunfante compreendeu que a religião era indispensável ao povo após ter ganho todos os seus títulos de glória na oposição religiosa filosófica e política no protesto e na revolução ela enfim se tornou a classe dominante e por isso mesmo a defensora e a conservadora do estado instituição desde então regular do poder exclusivo desta classe o estado é a força e tem antes de mais nada o direito da força o argumento triunfante do fuzil mas o homem é tão singularmente feito que este argumento por mais eloquente que pareça ser não é mais suficiente com o passar do tempo para impor-lhe respeito é-lhe absolutamente necessária uma sanção moral qualquer é preciso além do mais que esta sanção seja simultaneamente tão simples e tão evidente que possa convencer as massas que após terem sido reduzidas pela força do estado devem ser gravadas ao reconhecimento moral de seu direito há somente dois meios de convencer as massas da bondade de uma instituição social qualquer o primeiro o único real mas também o mais difícil de empregar porque implica a abolição do estado isto é a abolição da exploração politicamente organizada da maioria por uma minoria qualquer seria a satisfação direta e completa das necessidades e das aspirações do povo o que equivaleria a liquidação da existência da classe burguesa e mais uma vez à abolição do estado e pois inútil falar disso o outro meio ao contrário funesto somente ao povo precioso ao bem-estar dos privilegiados burgueses não é outro senão a religião é a eterna miragem que leva as massas à procura dos tesouros divinos enquanto que muito mais astuta a classe governante se contenta em dividir entre seus membros muito desigualmente por sinal dando cada vez mais àquele que mais possui os miseráveis bens da terra e os despojos do povo inclusive naturalmente a liberdade política e social deste não existe não pode existir estado sem religião considerai os estados mais livres do mundo os estados unidos da américa ou a confederação suíça por exemplo e vede que papel importante preenche negros em todos os discursos oficiais a divina providência essa sanção superior de todos os estados assim todas as vezes que um chefe do estado fala de deus quer seja o imperador da alemanha ou o presidente de uma república qualquer está certo de que ele se prepara para tosquear de novo o seu povo rebanho a burguesia francesa liberal e voltariana levada por seu temperamento a um positivismo para não dizer a um materialismo singularmente estreito e brutal tendo-se tornado classe dominante por seu triunfo de 1820 o estado teve de assumir uma religião oficial a coisa não era fácil a burguesia não podia se colocar cruamente sob o jogo do catolicismo romano havia entre ela e a igreja de Roma um abismo de sangue e de ódio e por mais práticos e sábios que nos tornemos nunca conseguimos reprimir em nosso seio uma paixão desenvolvida pela história por sinal o burguês francês se cobria de ridículo se retornasse à igreja para tomar parte das cerimônias religiosas de seu culto levado muito longe a burguesia foi levada então para sancionar seu novo estado a criar uma nova religião que pudesse ser sem muito ridículo e escândalo condição essencial de uma conversão meritória e sincera muitos o tentaram é verdade mas seu heroísmo não obteve outro resultado além de um escândalo estéreo enfim o retorno ao catolicismo era impossível por causa da contradição insólita que separa a política invariável de Roma e o desenvolvimento dos interesses econômicos e políticos da classe média no que diz respeito a isto o protestantismo é muito mais cômodo é a religião burguesa por excelência ela concede de liberdade apenas o necessário do que precisa o burguês e encontrou o meio de conciliar as aspirações celestes com o respeito que exigem os interesses terrestres assim foi sobretudo nos países protestantes que o comércio e a indústria se desenvolveram mas era impossível para a burguesia francesa fazer-se protestante para passar de uma religião a outra a menos que o faça se calculadamente como os judeus da rússia e da polônia que se batizam três até mesmo quatro vezes para receber o mesmo número de vezes a remuneração que lhes é concedida para mudar de religião seriamente é preciso ter um pouco de fé ora no coração exclusivamente positivo do burguês francês não há lugar para a fé ele professa a mais profunda indiferença para todas as questões que não dizem respeito nem ao seu bolso inicialmente nem à vaidade social em seguida ele é tão indiferente ao protestantismo quanto ao catolicismo por outro lado o burguês francês não poderia passar ao protestantismo quanto ao catolicismo por outro lado o burguês francês não poderia passar ao protestantismo sem se colocar em contradição com a rotina católica da maioria o que teria sido uma grande imprudência por parte de uma classe que pretendia governar a nação restava um meio retornar a religião humanitária e revolucionária do século XVIII mas isso faria religião altamente proclamada por toda a classe burguesa foi assim que nasceu o deísmo doutrinário outros já fizeram muito melhor do que eu poderia fazer a história do nascimento e do desenvolvimento dessa escola que teve uma influência tão decisiva e pôde-se dizê-lo muito bem tão funesta sobre a educação política intelectual imoral da juventude burguesa na França ela data de Benjamin Constant e de Mime de Israel seu verdadeiro fundador foi Rolet Kula seus apóstolos Guizouco Zin Willemans e muitos outros seu objetivo abertamente declarado era a reconciliação da revolução com a reação ou para falar a linguagem da escola do princípio da liberdade com o da autoridade naturalmente em proveito desse último esta reconciliação significava em política a escamoteação da liberdade popular em proveito da dominação burguesa representada pelo estado monárquico e constitucional em filosofia a submissão refletida da livre razão aos princípios eternos da fé sabe-se que ela foi sobretudo elaborada pelo senhor Cousin pai do ecletismo francês orador superficial e pedante incapaz de qualquer concepção original de qualquer pensamento que lhe fosse próprio mas muito forte em lugares comuns que ele confundia com o bom senso este lustre filósofo preparou sabiamente para o uso da juventude estudantil da França um prato metafísico a seu modo cujo uso foi tornado obrigatório em todas as escolas do estado submissas à universidade é o alimento indigesto ao qual foram condenadas necessariamente várias gerações mais